Ei, salve, salve, papacarada! Tamos ao vivo! Tamos ao vivo, 8 horas e 15 minutos, desculpa o atraso aí. Porque é o seguinte, estava botando a minha toca nova, meu irmão, estava na minha traseira, porque é o seguinte, por que que estou todo bonito? Eu sei, porque a gente está trazendo uma pessoa muito importante aqui. Por que que eu estou todo estiloso, Ciri Moreira? Por que que eu estou todo estiloso, Ciri Moreira? Ah, você tá assim porque você sabe o que vai acontecer. Burra, meu irmão. Olha, ele nunca foi em podcast nenhum. Nunca foi. Ele não dá entrevista. É inédito. Ele vive pelo mundo afora. É Nova York. Sim. É Dubai. É o rei do gado. É o rei do gado. Tem mais de milhões de gados. Ele fica lá nas fazendas. Exatamente. Tava em Portugal. Explodiu Portugal lá, meu irmão. Todo mundo fica atrás dele, querendo trabalhar em novela. Pois é. O telefone dele toca e fala, tem um papel pra mim? Ah, tem um papel pra mim? Tem um papel pra mim? Meu irmão, esse cara é um mito, brother. É, um dos maiores artistas brasileiros. É um mito, meu irmão. Esse aqui é o mago da televisão. Todo mundo idolatra ele. Exatamente. Rabelo, eu falei assim, hoje o Wolfmeier vai dar uma entrevista pra gente. Meu irmão, uma exceção de saco. Ah, me apresenta aí. Meu sonho é ser ator. Meu sonho é ser atriz. Eu quero aprender. É uma exceção de saco, meu irmão. É isso aí. Mas nós vamos conhecer esse mito da televisão. Esse grande diretor. Esse grande diretor. Ator. Vamos receber. Muitas palmas. Wolfmeier. 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 Meus meninos. Puxa o microfone pra tu. Puxa o microfone na tua boca, eles apontos. Grande Wolf. Que bom estar aqui com vocês. Uma esfera. Duas paixões. Dois amigos. Mas é louco é tudo isso, né? Mas é você mesmo. Além do talento, né? Porque esse talento que a gente acompanha tudo o tempo. Alguns a gente até iniciou. O cabeludinho. Onde é que era aquilo? O Rabelo é engraçado. O Rabelo já foi meu filho. Ele já foi meu irmão. E já foi meu pai. Ele envelhece e eu não, cara. Pois é, cara. Ele continua um jovem. Eu vou fazer uma obra pra sacanear ele. Porque ele faz velho muito bem. Vai fazer meu avô. Vou fazer teu avô. Vai fazer meu avô. Tu começou com o Wolf, cara? Eu comecei com o Wolf. Devo minha carreira. Aliás, quero agradecer agora pra posteridade que fica na internet pra sempre. A esse cara que me deu minha primeira oportunidade na televisão. Que acreditou em mim. Que foi lá. Persistiu ainda em mim. Não agradece. É desrescível porque ele arrasou. Eu nunca joguei errado, você entendeu? Sabia que era aquele moleque da Tijuca? Incioso, maluco. Todo cacheadinho. Eu falei, eu tinha uma bicha pra fazer. Eu falei, eu gosto de fazer bicha com homem. Porque bicha não pode fazer bicha. Quem faz bicha bem é quem tem distanciamento pra brincar com a feminilidade. E ele fez o Padilha. Mas não, mas foi antes, gente. O antes era o quê? Foi barriga de alugar quando eu era seu filho. A verdade começou, você foi meu filho. Isso, barriga de alugar. Bateu o puta papel, foi na viagem. Foi a viagem. A viagem foi hoje. Marcou mesmo. Até hoje me chamam de Padilha por aí. Até hoje, cara. Olha que delícia. O Vovito é o rei de alugar. O Ary Jones também foi assim. Foi na viagem também não. Foi na barriga de alugar também. É verdade. Tinha uma mulher, uma molecada. Cara, eu sempre arrisquei no novo, velho. Isso que é legal. Eu sempre achava que tinha de mostrar. É visionário. Não, porque eu sou público. O público quer ver, cara. Quando o público olha alguém que ele nunca viu, eu falo, o que é isso? Que interessante. Foi assim com eles todos. Desde lá, de anos atrás, até a última novela que eu fiz. Tata Werneck, que acabou na vida. Ninguém sabia quem era. Tata, eu falei, o que é isso que é mais estranha? Mas é uma delícia. Aí eu fiz Paraisópolis com ela. Na Globo não sabiam que a Tata era tão engraçada e tão boa. Tão fora do sistema. E ali foi o primeiro trabalho dela. São fora do sistema. Comediante não tem regra. Comediante é fora da regra. Por isso que vocês são fascinantes. Entendeu? E tem que saber conviver e dirigir e deixar rolar. E eu adoro comediante. Foi desde a primeira coisa que eu fiz. Eu fui o primeiro tititi. Era Luiz Gustavo. Que era o Tata. O Luiz Gustavo. Porra, Luiz Gustavo é maravilhoso. Um comediante genial. E todos ali. Então, essa convivência. Eu fiz o Lázaro. O Foguinho. Nunca vou dizer que... Outro Foguinho. É, o Foguinho tem algum problema de audiência na Copa do Jogado. Será que tem algum problema aí? Não sei. Nunca foi reprisada. E é uma obra-prima do João Emanuel Carneiro com o Lázaro aparecendo, explodindo. Não era a primeira vez. Ele já estava na Bahia com os meninos. Mas eu trouxe daquele grupo da Bahia e ele explodiu no Foguinho. Foi a primeira novela dele. Foi a primeira novela dele. Como foi a primeira tua, a primeira... Como foi, de tanta gente que você lançou. Como é que é essa visão que você tem? Porque você realmente... Eu estava pesquisando sobre essas paradas. Todos esses galãs, todos esses atores começaram com você, cara. Não diria que todos, mas uma geração pra cá. Quando eu comecei a me interessar por dirigir atores... Aliás, é um interesse particular meu que nem todo diretor tem. E é uma touca, viu, diretores? Vocês ficam pensando no plano, na luz, na fotografia. Quem manda é o ator. É o personagem e o ator. Então, quando você complicia, quando você fomenta, quando você incentiva, quando você dá caminhos pro ator... E se ele é bom ator, e principalmente comediante, né? Vocês são impagáveis, né? Você ser um bom texto, uma boa história, ninguém segura, né? Então, cara, vai longe. Eu adoro ator. Então, essa história de um pouco ser ator, eu não gosto de ser ator. Tenho preguiça de ser ator, sabe? Ir pro teatro, fazer várias sessões, não é uma preguiça. Mas eu adoro dirigir ator. E por isso que eu montei uma escola de atores. E o legal que foi o que você falou, você dá o caminho, né? Pra cada um, porque não tem o meu caminho. Eu até o diretor de teatro fala assim, o meu estilo. Eu não tenho estilo, eu tenho você. A partir de você, o que a gente vai fazer? Aí a gente junta e faz, e aí é um mais um, mais um, mais um. E um bom texto, que é tudo que a gente precisa. Um bom roteiro, um bom texto. Senão fica só stand-up, assim, um pouco, né, Sérgio? Fica em cima da graça do pessoal. Até no stand-up, que eu acho que a Mary faz, você faz, todo mundo faz. Tem uma redação. Tem uns gimmicks, tem uns truques. Uma hora que você pega, você joga a isca, tira a isca. E isso você faz bem. E a gente acha, as pessoas hoje, no tempo de agora, acham que basta ser engraçadinho, ter personalidade. Que pode ser ator. É difícil. Não desconsiderando. Mas faça o seu texto, encontre sua trilha. E podem ter muitas. Você não precisa ser de um personagem, só pode fazer várias coisas. Agora, você tem que ser capaz de fazer tudo. E aí, encantar. É o tispa que você grita. Eu e vocês têm isso e eu adoro isso em atores. Então, por isso que eu acho que eu montei uma escola de atores. Eu pratico com os atores dentro da minha escola. Tudo. Não tem conceito. Não tem preconceito nenhum. Qualquer tipo de formato. Adoro. Qualquer tipo de formato. Desde que o ator viabilize aquilo, credibiliza aquilo. Vambora. Seja teatro grego, seja teatro de agressão, seja comédia, seja... Essa viagem é que é um brinde da nossa profissão, gente. E se você está preparado para isso, você vai ser um ator. Não vai ser um comunicador. Nem um influencer. Mas nada contra. Eu adoro esse caminho. Esse caminho é muito focado. Mas eu quero um caminho ampliado. O ator precisa. Eu me lembro, vou ouvir, na tua casa, quando você falou para mim assim, ô, Serginho, essa Tatá Werner que tem um talento. Pois, e ninguém sabia. Eu estou descobrindo ela no talento. Uma coisa... Você falou isso para mim, e a Tatá... E tinha muita gente que pensava diferente. Eu suei, cara. Eu suei na época que eu sei quem estava mandando. Tinha alguém sempre mandando na Globo, assim, num departamento. Acho que era o Silvio de Abreu. Ele odiava ela. E ele não queria... O Silvio de Abreu odiava ela. É, ele achava sem graça. Eu entendia ele. O Silvio está certo. Ela é a atriz de uma personagem só. Eu falei, aguarde. Talvez até seja personagem só. Sim, é uma personalidade, né? Mas ela decupa o personagem dela de acordo com a necessidade dela. E adequa, né? De onde ela está agindo. E aí ela é genial. E cada vez que fica ficando mais madura, porque ela era uma criança. Ela agora já é mãe, né? Já vai adiante. E com ela, que eu estou citando como exemplo, tem inúmeros. Qual era o personagem dela na novela? Na primeira era Valdirene. Amiga da... Marquezine, né? Eram dois amigos. Não, essa era I Love Paraisópolis. Era I Love Paraisópolis. Essa que era a segunda... Foi uma das minhas últimas novelas. É isso. Eu fiz novela até I Love Paraisópolis. Com ela também, né? Com ela a gente foi pra Nova York, filmamos lá. Eu sei de umas histórias do Wolf, que o Wolf, ele pega um ator e... Mas, porra, a gente, quando eu ia pra casa lá de Búzio, do Wolf, porque a gente é amigo do Wolf, pra quem é que tá ouvindo a gente, a gente é amigo do Wolf, importada. Desde que as crianças nasceram, né? Desde que as crianças nasceram. O Wolf é aquele que gosta de dormir. Lembra da casa do Serginho? Eu não tinha casa, você já tinha. E o Serginho é desse tamanho, a Manu, minha filha é desse tamanho. Lembra daquele Réveillon que a gente passou um... Nossa senhora. Nossa, que delícia. Do peixe roubado, você lembra disso? Mery, sob o comando de tudo. Lembra do peixe roubado? O peixe roubado. O ator queria um papel. E aí ele foi no vizinho e roubou um peixe e veio oferecer pra gente um peixe. A gente vai... Esse bicho não pegou, não pegou esse peixe, nem fulhando. Era um bicho comprado, roubado da vizinha. O cara que... Não podemos dizer que é ele, que ele é famoso, um ator famoso. Agora, agora, vem cá, eu me lembro lá em Búzio, você contando, você dirigindo o Vitor Fasano, você tinha que amarrar a mão dele, eu não sei o que você fazia, você falou assim, malandro. Teve uma cena que eu tive que... Mas isso é com muito ator, cara. Porque o Fasano não tinha experiência como ator, né? Então, ela tava começando. E a gente precisava do homem lindo, né? E a gente precisava do homem lindo pra ficar marido da Cássia Kiz e da Cláudia Abel. Duas feras. Falei, qualquer dessas feras, eu posso arriscar num cara novo. E aí ele foi, ele é uma pessoa adorável. Ele é. Um ser humano fantástico. Era meu tio. Agora a mão, não sabia o que fazer, aí a gente traiu, passei a experiência. Não, é porque a mão atrapalha às vezes. E a televisão é close, cara. Você precisa disso aqui, ó. Eu, a mão aqui me atrapalha. Não preciso de mão. Eu preciso de vontade, de intenção. É o que que tu fez que tu falou pra mim? Segundo que lá vem as mãos dele. Amarrou as mãos dele. Amarrou as mãos dele. Ele adorou, ficou lindo. Toda energia que vinha pra mão, ele botava pra cá. E aí ficava forte. E a mão não ia, mas a cara ia, o olho ia. E a mão amarrada. Isso é inédito, né, bicho? Agora, eu tô entendendo. Imagina o diretor falar. Só um minuto, Cervantes. Eu vou amarrar tuas mãos, porque você não pode fazer blu-blu. Joga tudo da mão na cara. É, joga tudo da mão na cara. Vai fazer blu-blu. Blu-blu. Agora, muitos atores, você já deve ter passado o cara sufoco, porque, pô, você gosta da perfeição. Você é um diretor, pô. Eu tenho uma coisa de paciência de professor, né? Professor tem que ter paciência. Eu sempre fui meu professor, eu gosto de ensinar. Então, isso me ajuda muito a não perder a paciência com o Augusto. Eu só tenho impaciência com o mal profissional. Sabe? Com a pessoa que não estuda. Quando entra no estúdio sem saber o texto, não pode. E você saca, né? E você sabe, com aquela cara de estúpido, pensando no que eu vou falar agora. E aí, pô, é uma merda. E aí, não pode atrapalhar o outro bom que tá concentrado. E aí, a filha da puta ou a filha da puta não fala o texto na hora que tem que falar. Então, essa é a minha grande impaciência. Sempre foi. Então, eu mando pra casa estudar. Às vezes, suspendo a gravação. Vai estudar. Vai estudar e volta amanhã. Sabendo tudo. Claro, tem que fazer, Sérgio. Porra, o que você faz? Claro, tem que ir lá. Mas tudo aprende, pelo menos, a porra das palavras. E não atrapalha o próximo, que tá ótimo. Mas eu nunca também tive problema com derrota com nenhum ator. Todos eles eu convenci. Eu consegui levar onde eu queria. E isso é legal, porque me torno grande cúmplice. O que a gente é, o diretor? Tirando a vaidade do diretor. Eu sou um treinador, que nem futebol. Eu treino o cara pra fazer gol. Você entendeu? Eu sou um treinador de atores. Não é meu conceito que vai na frente. Não é meu ego que vai na frente. É ele. É o ator que tem que estar bom pra cacete. A gente nem sabe... Vocês estão em casa e nem sabem que o diretor existe. Agora o diretor faz o quê? Não sei. A autora escreve. O cenógrafo faz cenário. O diretor faz o quê mesmo? A tia põe a lavadeira da Rondônia, não sabe o que... Imagina, o diretor faz tudo, meu amor. Mas não aparece. E tem que acertar em tudo. Então tem que acertar no cenário. Tem que acertar no corte. Tem que acertar no foco. Tem que acertar no plano em uma fotografia, que é lindo. Que é o grande barato do cinema e da televisão. É a câmera, a fotografia. E hoje em dia o grande barato é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É o telefone. Qualquer um pode dirigir o que quiser. Mostra. Mostra o que você quer mostrar. Mostra a sua avó. Mostra a sua casa. Mostra a sua cidade lá no Nordeste. Exatamente. Ou lá em Portugal. Onde você quiser. Conta a sua historinha. Dez, quinze minutos. E joga no ar. Abriu. Libertou-se a exibição. É verdade. A exibição está liberta. Então, se você tem conteúdo, tem alguma coisa para mostrar. Alguma coisa que mexa com o próximo. Mostra. Agora, me mata uma curiosidade aqui uma vez. Não sei se foi você que falou. Algum diretor conversando. Porque eu falei assim. Vem cá. Quando uma pessoa vai fazer um teste lá na Rede Globo. Como é que ela tem que ser vestida? Eu acho que foi você que falou. Falei assim. Sérgio, é o seguinte. Tu manda ela botar uma sandália baixinha. Uma calça de jeans rasgada. E uma camisa da Hering. Porque é uma verdadeira atriz. Se ela vier de salto, mini-sail. É muito difícil. E aquilo ali perturba ela. É verdade isso. Os brincos no meio de um texto ali perturba. Você não sabe usar. Você entendeu? Então, o ator é uma origem. E a partir da origem, você veste ele do jeito que você quiser. E veste com o texto. Veste na comédia. Veste no drama. Se o bom ator se é amplo, veste em qualquer lugar. Agora, a origem, cara. É o que a gente tem que cuidar. A origem. A verdade. A naturalidade. A intensidade. A concentração. Essas coisas que não é uma coisa que você consegue rapidamente. Tem que estudar. Tem que treinar. Tem que aparecer. E é por isso que eu montei a tal da escola. Que é a maior escola do Brasil. Por quê? Eu faço televisão, cinema e teatro. Com grandes professores. No teatro, no cinema e na televisão. Então, o ator sai de lá pronto para ganhar dinheiro. Porque também a gente precisa trabalhar. E fazer bem. E concorrer. É, é isso que... Se você fosse dar uma dica, então, para alguém que vai fazer um teste para artista, para atriz, a pessoa vai... Mas eu digo, a roupa é uma roupa... Não é importante. Se você precisar, porque tem um gesto, tem um tom, pega um e-sharp e joga ela na hora. Um e-sharp é um figurino. É verdade. Sim, entendeu? Não precisa. São dicas de um vou filmar. É, mas não consegue ser o ator do Matheus. Um gesto, às vezes, um gesto na cabeça que a pessoa tem. Uma ansiedade de cabelo. É o figurino. Então, tudo é orgânico. Nada é plástico. Nada é colocado em cima. Tudo vem de dentro para fora. Se você acerta esse canal de trazer de dentro para fora, você chega no mundo. Em qualquer língua. Não precisa ser português. Em qualquer língua. Lá no Afeganistão, vão te entender e vão se emocionar contigo. Ô, Wolf, você sabe que o seu nome toda hora é citado aqui, né? Porque é o seguinte... É, toda hora. Aqui veio o Marcos Pasquim. Obras, né? Veio o Marcos Pasquim. Veio o Guilherme Forte. Veio... É... Veio uma turma. Veio a tutia. A tutia. A minha turma. É. A minha geração. E o pessoal falou que quando fizeram o Blue Jeans, você lançou uma porrada de... Foi, aquilo foi uma loucura, cara. Eu assisti o Blue Jeans. Aquilo foi uma loucura, cara. Aquilo era muito... Tudo era meio proibido, porque não se falava sobre essa facilidade sexual latina no mundo. Por isso que os americanos ficaram loucos. Quiseram montar Blue Jeans nos Estados Unidos. É que eu queria fazer com o espírito brasileiro. Não ia fazer Blue Jeans na América. Não tem o Blue Jeans em Times Square. O Blue Jeans... O puto, o prostituto, lá é diferente. O daqui é da rua, porque ele é pobre. Porque ele tá jogando. E aí o Blue Jeans tinha essa origem. Quando aconteceu isso, mexeu muito. Mexeu muito com o comportamento. Mexeu muito com o mundo gay. Ainda não era muito claro. Dei muito receptivo o comportamento gay. Parecia que eu estava sacaneando os gays que utilizavam homens por prazer e pagavam por eles. Então, foi um... Ao mesmo tempo, tinha uma sexualidade... Tinha uma verdade naquilo. Pegava na veia. E o que a gente pegou? Não só homens, mas mulheres, crianças, adolescentes. Crianças não, porque era proibido. Pra menor de 15 anos. 14, 15 anos. Mas as mulheres ficavam loucas. Mas as mulheres ficaram loucas. Eu fiquei quatro anos em cartaz, cara. Qual era o elenco? O elenco, eu achava que era o elenco. Porque tinham as pessoas feras. Mas eu mudei o elenco e acontecia a mesma coisa. Quem que estava no elenco? Eu comecei com o Maurício Matar. Mudei do Maurício Matar depois pro Pasquim. E depois pro Pasquim fui mudando. Humberto Martins fez também, que é um puto ator. Deu o papel do Alexandre Frota também, que passou por todo mundo. Até por Guilherme de Paz. Lembra? O dia o Alexandre faltou, o Guilherme de Paz entrou em cena. Sério? Ele era figurante. O Guilherme de Paz trabalhou... É, ele era figurante. E ele era figurante. Era coro, né? E assim, fazia coro isso. E aí eu falei, ô meu Deus, aconteceu um problema, Guilherme, vem aqui. Ele sabia o papel de coro, entrou e não fez mal não, hein? Fez mal não, justiça seja feita. Aí, outros atores... O Tetê participava do Tetê, né? O Tetê, o Tetê, o Tetê, o Tetê, o Tetê tá casado, o Tetê casou. O Tetê é um dos homens mais bonitos daquela geração. As mulheres ficavam loucas com eles. Sacanagem saiu com o Tetê, né? Quando eu separei da Mery, quando eu separei da Mery, a Mery namorou o Tetê. Ah, salvado. O Tetê pegou a Mery. A Mery era o Tetê. Ela se escandeu aí, ó. É, toda mulher esperta namorava o Tetê. E ele gostava de mulher, né? Foi o Tetê, muito engraçado. Lembra da lama preta? É, a lama... Mery arrumou mais um pra mim. Porra, Bludins, cara. Porra, meu irmão. Foi ali que começou tudo. E mais legal é o seguinte, gente. Dizem que teatro não dá dinheiro. E não dá mesmo. O teatro a gente morra a vida inteira pra ganhar um troco. Mas o Bludins, o teatro quando é sucesso... Eu fiz uns três ou quatro na minha vida. O Bludins foi o maior. Até porque eu era moleque e não tinha dinheiro nenhum. Então pra mim tudo era dinheiro, né? O Bludins arrebentou, cara. Arrebentou, é. Porque há anos, em cartaz, viajamos o Brasil inteiro. A gente comprou um ônibus pro elenco idiota. Parecia um time de futebol. Produção Marquinhos Montenegro, né? Montenegro, uma porrada de gente boa. Não era sozinho, não. Uma porrada de gente boa. E aí foi uma sensação de que é viável ser ator, ser produtor, ser diretor. Ter ideias no Brasil. E também vivíamos um Brasil diferente. Diferente, né? Mas você também ganhou ali no Noviças Rebeldes. Você já tinha tido experiência de ganhar grana com o teatro? Foi depois do Bludins, bem depois. Não, cara. Foi, cara. Foi antes, cara. Que antes, cara. Cara, as noviças foram antes. Ah, é verdade, é verdade. O Rabelo sabe mais do que eu. O Rabelo sabe muito. Eu tenho problema de memória. É verdade porque as noviças nasceu Manuela. Manu, que você falou que chegou com uma bolsa. Nasceu das noviças. É, garoto. Eu não tinha dinheiro pro parto. A gente era muito pobre. Ator, artista, sempre pouco dinheiro. E aí a Sininha grávida. E aí eu falei, cara... Só foi tua mulher. Minha mulher, casada comigo, casou comigo em Nova Iorque. A gente veio e fez o filho em Nova Iorque. Ela veio explodindo de gravidez. Eu falei, caralho, a gente não tem dinheiro. Vou fazer o quê? Eu tenho o Bludins. Eu tenho o Noviças Rebeldes. Que eu tinha comprado pra ela fazer. Ela era a protagonista. Vamos viajar. Eu viajei e fui pro Sul. Que o Sul é uma maravilha. Bem-vindos. Pô, a Sul do Brasil. Um público maravilhoso. Incentivador. Interessante. E aí voltei. Além de rico, ainda voltei com dinheiro. E fiz o parto da Manu. Foi maravilhoso. Joguei uma bolsa de dinheiro. Falei assim, agora vamos pagar o parto da criança. Olha que pobre. E olha a Meryl, olha a Meryl. Vem cá, vem cá. Ô Meryl. Se ela não fosse casada com o Sérgio, ela seria casada com o Meryl. Quando é que você ficou logo com ele, hein? Pode levar, pô. Pode levar. Eu já levei. Ela já saiu de nós, certo? O meu sonho era você casar com a Meryl. Namorei, você sabe não, eu casei com muitas, mas a Meryl devia ter sido a Meryl. Você nenhuma tem o teu gabarito. Seria a mãe, a mulher, a parceira e a gostosura que a Mery é. Vamos falar um seguinte, vocês não conhecem elas pessoalmente, o Sérgio conhece eu também. A Meryl sempre foi uma mulher belíssima. Sempre foi. Quando eu casei com a Meryl, a Meryl era a musa do Verão. E aí, que Verão que era aquele? Até hoje, né? O problema são as coisas que ela confunde, né? A pessoa, o procurador da república perguntou, olha, esse aqui é o procurador da república. Ela falou assim, se você estiver procurando no Rio, você pode... E o papagaio, né? O papagaio é ótimo. Para tirar esse documento, eu preciso de um papagaio. Ela foi lá comprar papagaio. O meu papagaio é um documento. Ela comprou um papagaio, levou um papagaio no Detran. No Detran. Tá maluco. Galera de cada uma, se a gente conversar de certinho aqui. Mas são deliciosos. Volvi, você teve mulheres maravilhosas. Você acha que as mulheres ficavam com você porque você era diretor, porque você era fazendeiro, porque você era... Não, você sabe que as mulheres... Eu era um homem... Fazia musical. Eu era uma mulher tinha me ganhar, viu, cara? Porque eu era complicado, eu trabalhava muito, entendeu? Eu sempre fui meio doido. Agora, só tive mulheres interessantes também. E eu também fugia muito das mulheres famosas. É muito difícil no nosso meio você casar com alguém que é a sua atriz principal, porque você se apaixona por ela e ela é por você. Tá na cara. Morre de tesão um no outro. E às vezes até pega. Mas não pode casar, Sérgio. Porque desenvolve uma atitude paralela que não combina com aquele momento. Nem pra ela, nem pra você. E pior ainda é o homem, porque o homem é mais careta do que a mulher. A mulher até convive bem com isso. O homem fica complicado. Então, eu acho que ou é um casamento estabelecido grande... Por exemplo, trabalhei lá onde foi, Cobras e Lagartos, com o Britia e com a Adriana Esteves. Amo os dois. Para mim, são os dois maiores atores jovens do Brasil. Agora, eles trabalham pouco juntos. É. Porque... Pouco juntos. Trabalharam lá. Pouco, já. É, porque tem que trabalhar pouco juntos, né? Essa história de Glória e Tarciso é muito antiga. É. Porque criaram uma marca. Senão, é bom separar de quem você não convive todo dia. Você tem que sair do set e viver outra história. Se você leva o set pra casa, a sua casa, o seu marital fica uma merda. Você viu o Marcelo Novaes, quando casou com a Letícia? Foi muito, né? Pois é. Ele era casado, ele separou e a Letícia não era noiva. Pois é. E se apaixonando. Acontece isso mesmo, essa porra? É uma delícia. Acontece. Os dois são super interessantes, né? O Marcelo e a Lelê. Pô, é claro que eles ficam juntos. E a gente tem que segurar um pouco. Eu tô chorando. Segura um pouco isso, você não acha? É difícil, é complicado. Eu fiquei louco pela Ana Paula Arósio, quando eu chamei ela pra fazer o da Furacão. É mesmo? Doido. Pô, mas ela é linda. Ela é linda, ela é até hoje linda, ela é interessante. E era gente boa, né? Nossa, e aí eu sabia. Me apaixonei, mas eu segurei a onda, Sérgio. Porque ela tava saindo de um relacionamento com um noivo complicado, fora do sistema, que não era ator nem nada. E não tinha ainda casado com o Tarcizinho, que eu já tava namorando o Tarcizinho. Tinha uma história ali. Tinha uma ali, né? Então eu falei, não posso me meter nesse ninho, você entendeu? É foda. E se eu queria dela, a Ilda Furacão. Então eu abri mão da Ana Paula pra ter a Ilda Furacão. E amei a Ilda Furacão e construí com ela um personagem mais lindo da vida dela. Foi lindo. Somos eternamente casados pela Ilda Furacão, mas nunca tivemos nada. Espetacular aquela série. Mas é difícil, né? É difícil, cara. Porque você tá ali... Você tem que segurar o bicho, né? A vontade, né? É. O Rabirão, você se apaixonou por alguma coisa? Ah, eu me apaixonei toda hora. Ah, o Rabirão é meio que você é vulgar, né? Eu sou um vulgar. É, eu sou meio vulgar. Ele se apaixona pela camareira. Eu me apaixono toda hora. Ele fica louco pra camareira. Ele adora assistente de direção. Adora assistente de direção. Assistente de direção. Mas foi isso. Cabeleireira. Mas é tudo, vale tudo. Mas hoje tá meio foda. Porque se você elogiar hoje uma menina, hoje... Já é assédio. Já é confusão hoje. Não, já é complicado. Hoje tá complicado. É difícil, né? Você cantar. Como é que vocês têm cantado as mulheres? Pois é, eu não canto. Eu espero ser cantado. Eu espero ser cantado também. Até acho que eu sou viado às vezes, porque eu não dou muito rápido, mole em cima. Mas eu vou devagar, vou contido, vou querendo saber. Aí não é da primeira. Antigamente também não tem mais idade. 60 anos, você não pega de primeira. No começo você pegava na primeira noite. Hoje em dia você fomenta, você alimenta. Eu espero ter certeza. Você enquenta. Aí quando tem certeza que a mulher dá fim, aí eu ataco. Aí vou. A ver, mentira. Você ataca qualquer mulher nova. Eu não posso levar o abelho pra jantar ou almoçar lá em casa. Se tiver uma mulher nova, ele cair em cima. Mesmo que ela for casada. Mas é, eu já tive o problema. Vou nas antigas. Vai escrupulo, Rabelo. Você é muito mentido. Não, que isso. Pronto, falei. Falei. Como é que é? Como é que é? Ele não tem escrupulo. Qualquer mulher bonita. Rabelo é sem escrupulo. É sem escrupulo. Vai dar um bom corte. Rabelo é sem escrupulo. Vai dar um corte bom. Não sou não. Não vem com essa ideia. O diretor tá falando. Eu sou atirado. Não desergonha, Rabelo. A gente não é bonita, a gente tem que ser atirado. Quer ver uma coisa atirada, não tem que ser atirado. Mas eu entendo assim. Sempre entendi por isso. Aí vai na cabeça lá. Quando você vê, tá beijado. Porra, como é que é que é que é? Sei lá, o Rabelo tem armas que ninguém usa. E usa seu nome pra pegar as meninas. Ah, é? Não precisa. O Vox Maia é o diretor. Não precisa. E porra, vou botar na novela. Ele pode entrar até na sala da figuração e falar assim, vem cá. Mas ele não precisa. Ele tá levando mais mulher do que a gente. Ele é atirado. Eu tô brincando. Mas olha, o que deve usar seu nome, né? As pessoas falam assim, não. Eu tô dizendo, o Rabelo é brincadeira. Agora as pessoas falam assim, eu sou amigo do Vox Maia, tu vai participar da novela. É, o problema não é isso. É foda. Isso é uma coisa meio que do passado, né? Já existia um pouco no passado. Mas, eu digo isso pros meus alunos muito, o que vocês vão levar de melhor de mim é o meu conhecimento. Não é a minha convivência. Não é ser meu amigo, não é ser da minha escola. Tem gente que até tem problema. O cara é meio medíocre, o diretor meio inseguro. Fala, hum, ator da escola do ator do Vox Maia. Às vezes... Mas aí o ator vai lá, faz o teste, faz o personagem, arrebenta, conhece tudo, conhece câmera, conhece corte, conhece tudo. E aí você fala, ui, tem que engolir. E isso ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. Próprio, ninguém tira. O resto de tudo é marketing, é relacionamento, é gostar e não gostar, mas na hora que bota pra capar o talento... Eu acredito nisso, Sérgio. O talento é que manda, em qualquer área. Mas são vários fatores também que o ator precisa ter, né? Precisa ter sorte, precisa estar ligado e saber onde chega. Precisa de várias coisas, mas você não tem talento, Rábio. Não adianta, né? Não adianta ser filho de ninguém. Você não tem assinatura, você é filho do dono da empresa. E pode até conseguir um papel, mas não vai ficar, né? Não consegue, paga mico. Vai paga mico, é verdade. É, cara, porque... E não é só talento, tem que ter também vocação e dom pra estudar. Conselhos do Wolf pra mim. Falando. Tu tá agora chegando numa idade, então é o seguinte, quando tu for transar com a gata, tu dá aquela pá, mas não dá aquela acelerada. Tu vai, pá, faz... E dá uma parada pra respirar, tu dá uma parada, aí tu brinca aqui, brinca ali, depois tu vai de novo, vai, gru, 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 aí dá uma parada. É o seguinte, o coração pode estar disparado. E ela nunca pegou alguém assim, porque a galera joga é muito rápida, quer gozar. Então, na verdade, essa é o que o barato já pensou, mano. A loura gostosa, o amor de loura, tá com o Sérgio. O Sérgio tem muito mais coisa do que uma piroca. Isso vem depois. Ah, isso aqui é o fascínio. Eu tô falando merda aqui. Não, mas é pra isso. Aqui é pra falar merda, né? Aqui é pra falar merda, né? Mas foi aquele bom sérgio que eu sigo até hoje, meu irmão. Às vezes eu levo tão a sério que eu paro de vez, fico parado. Fico parado, agora vou dar a respirar, vou levar do fogo aqui. A namorada me mexe pra ver se morreu. Falou, vamos, 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 vamos continuar, vamos continuar. Vai devagarzinho, mexe na luz. Eu gira a luz de frente, bota a luz contra a luz. É foda. Não é maquininha, eu tive a meja, meu irmão. Pá, pá, pô. É, pô, mulherada aqui é pá, pá, pá. É fazer performance. Muito amigo cafajeste, né? A gente fala pra gente, fala assim, homem é tão cafajeste, não é não, a gente é apaixonado por vocês. É que a gente faz tudo pra vocês serem apaixonadas por nós. Então isso é que parece que a gente tá sendo cafajeste, mas não, tudo é por sua causa. Então, eu entendo os comportamentos e as personalidades, porque o mundo tá muito árido. Se você não cola com alguém que tem alguma personagem, seja onde for, pode ser até moleque, pode ser velho, mas alguma coisa que mexe com você, aí chega diferente aquele estado de encantamento. E tudo que a gente quer é um estado de encantamento, com o próximo e com a vida, não é? Mas você faz as meninas sofrerem. A gente tá sempre tendo... Eu me lembro uma época que, porra, que eu fui lá em frente à escola dele, tinha um bar que a gente ficava lá de noite. Isso, The Bar. E tu tava namorando uma gata, uma bonitona, meu irmão, uma que, porra... A Vivi. Ih, me deu o maior golpe. A Vivi. Me deu o maior golpe. Ela queria ser a dona da escola. Ih, cara, eu fui... Mas ela sofria por tua cara. Eu ia conhecer dela. Ela sofria, mas eu vou... Abafo o caso. Abafo. Abafo o caso. Abafo o caso. Eu tenho muito cuidado com atrizes, porque elas são fascinantes e, ao mesmo tempo, podem chegar onde você não imagina. Opa. Opa. Deixa eu dar esse conselho pra gente. Tem que chegar onde você não imagina. Então, atriz, você tem que ter uma convivência relaxada, livre e cautelosa. É mesmo, é? Porque o momento é que tem que ser bom. O futuro, se der certo, vamos. Mas não é nele que a gente tem que focar. E elas são muito fascinantes. Os atores também são os atores lindos. Na minha escola tem gente linda. Mulheres e meninos lindos, interessantes. E eu fico conduzindo eles pra exatamente trabalhar em cima dessa fascinação, desse carisma, dessa relação com o próximo, com a vida, com a câmera. Pra não ser só mais um rostinho lindo, né? Não, e é importante, porque você que tá lá sonha com isso também. Você quer ver coisa diferente, você quer ser mexido com o que você tá vendo na tela. E a gente tem que saber como mexer. E aí, se você tem só a sua vaidade, só uma juventude, é muito vaidosa, Serginho. Todo mundo quer ser sucesso, todo mundo quer fazer, ter a fama, tomar conta das coisas. Todo mundo quer estar na frente, quer aparecer, quer ter nome. Então é complicado, porque não entende que a origem disso é outra. Você chegará lá, mas você tem que ter uma origem muito consistente pra chegar lá, senão você passa como uma página de um livro que você vê. Porque essa é consequência, né? Do que você vai realizar, do que você vai contar, do que você vai fazer. O que faz, sabe onde? Estudo. Estudo, é isso. O grande barato é estudo. Do estudo, a convivência. E aí, por isso que eu resolvi, há 20 anos atrás, eu montei a primeira escola em São Paulo, e há 10 anos atrás, ou quase isso, aqui no Rio. Escola, vamos aprender, vamos treinar. E trazer todo o equipamento profissional, isso que a gente tem aqui, câmera, edição, corte, vamos trazer pra praticar. Eu não faço um projeto comercial na minha escola, mas eu preparo eles pra todos os projetos comerciais da vida. Porque eu não sou uma produtora, eu sou uma formadora, sou uma formadora de atores. E lá eles treinam. Agora eu tô fazendo duas coisas loucas, que eu tô trabalhando com chroma aqui. Ou seja, em cima do nada. Ah, que legal. Como você representa em cima do verde, com nada, você... Pô, do cachete. Um ponto e tal, que é a televisão moderna. Marvel, Marvel é toda. E outra coisa antiga pra caralho, que tá fazendo um bom sucesso, que os jovens precisam aprender por causa do streaming, é dublagem. Abri dublagem em São Paulo, tô abrindo dublagem em segundo semestre. Que legal. Pra aprender a dublar, cara. Tem milhões de obras em todas as línguas. Pô, tá quentíssimo. E o ator não tem o treinamento da dublagem. Tá quentíssimo. E é importantíssimo. Você tá ali na respiração, no time, no tempo correto daquele ator. É uma incorporação em outro, não é incorporação em si mesmo. É em outro, você incorpora mesmo. Sim, sim. E o ator, você incorpora o outro personagem, seja ele lá, um africanistão, o que for. Ele fala a língua que for, ou você... Então, isso eu acho... E não é fácil. Esses desafios do ator... E sabe o que é que acontece, amor? Não é fácil. Sabe o que acontece, por exemplo? Quantas vezes você, como diretor, você vai poder falar agora. Quantos atores você viu que eram protagonistas de novela, que eram capa de revista, que depois, quando a novela acabava, depois de seis meses, esse cara sumia. Pois é, cara. Porque não tinha conhecimento, não tinha uma escola... Não tinha consistência. Não tinha uma escola de... Sem ser mais para ter estudado. Não tinha consistência. Você não viu isso? Você viu muito a vida inteira. Porra, a vida inteira. Eu vi a minha vida inteira isso. Eu fui amigo de vários que sumiram. É, porque você é refém da divulgação. Você é refém da revista que está te botando na capa. Então, você tem um personagem e naquele momento você atende comercialmente a revista que te expõe. Depois, se você não faz outra coisa que tenha tanta exposição ou tanto interesse, você é trocado por outro. E cadê a eternidade da tua profissão? E cadê a vontade, o foco de que eu vou fazer isso para o resto da vida? E ator é a única profissão que quanto mais velho fica, melhor. O foco fica. É verdade. É verdade. É porque a pessoa... Não é jogador de futebol, não, que fica com a canela. É porque a pessoa com o joelho duro. Não, o ator, quanto mais velho, melhor. E tem muito poucos atores bons, velhos. Eu convivi com alguns. Eu dirigi Tarciso Meira, dirigi Paulo Outran na Ilha da Furacão, dirigi Tarciso Meira em vários lugares, dirigi muito atores. Paulo Gassino eu não tive o prazer, mas eu vi ele sendo dirigido naquele Rock Santeiro, que eu era estagiário, tinha 20 e poucos anos, estava na Globo e assistia. Não era ninguém. assistia o Rock Santeiro do Paulo Biratã. E aí, cara, eu sou louco para o ator velho. Eu montei uma escola com o teatro da Natália Tim, minha comadre, a madrinha da minha filha. E eu adoro, eu achei esse aprendizado, essa disciplina, essa concentração. Isso nós temos que preservar, porque isso não é comunicação, isso é origem dramática. Isso é capaz de fazer qualquer pessoa do ser humano, qualquer ser humano da tua época, que com qualquer época, pode ir lá para o Bolière, lá atrás, e você credibilizar. É isso que o ator jovem tem que saber. Viva isso, viva a facilidade da comunicabilidade, mas não esquece que a intenção e o tamanho seu só será do tamanho da sua criação, das habilidades que você tiver em retratar todo tipo de ser humano. Começa agora, com a tua avó, com a tua empregada, faz ela. É, é isso mesmo. Brinca, representa, captura a alma de todo mundo que está em volta de você e reproduz. Só andar na rua, né? Andar na rua, você vê uma quantidade de personagens na rua. Tu dirigiu a Fernanda Montenegro? Ainda não, cara, minha grande tesão. Nunca deu certo, nunca deu certo. Dirigi Marília demais, Perra. A Natália demais, dirigi umas mais antigas. Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, a coisa mais linda do mundo, do musical. Eu dirigi todas, a Fernanda não calhou. Eu tenho uma tesão de dirigir a Fernanda, mas o que a gente pode fazer, Fernanda? Tem tanta gente querendo fazer coisa com ela. Pô, vem cá, dessa garotada, até outro dia, quando eu falei que você vinha aqui, aí eu estava numa mesa no bar, conversando e as meninas, meu Deus, então, por exemplo, o Cauã Remo, o Caio Castro, eu falei assim, meu irmão, essa garotada toda começou com as suas novelas, Brinca, né? E eles são muito espontâneos. E vão amadurecendo, vão amadurecendo, viram o galã. O jovem ator brasileiro tem uma espontaneidade, tem uma credibilidade, mesmo que não tenha muito estudo. O Caio, por exemplo, acho que veio do programa do Faustão, do Faustão, do Hulk. E ele é o ator tão concentrado, tão crível, que eu sou capaz de dar qualquer personagem. Eu falei pra ele, eu quero fazer o arquiteto imperador da Síria, do Arrabal, com ele fazendo o arquiteto papel que viu, que fez. O Caio é capaz de fazer. Eu arrisco no jovem, você entendeu? Eu acho que eu ensino, ajudo, e eles têm uma força que basta uma oportunidade. E também um tamanho aqui na cabeça, porque se você tem... Isso é um em um milhão, né, Volker? Não, a maior parte... Não, eu digo assim... Eu tenho fé na nossa classe. Não, não, sim, eu digo um em um milhão, eu digo de um do ator que tem esse talento nato, que é o cara que ele faz. Eu acho que o que leva ele a outra coisa é que é outra diferença. Às vezes a família pede fama, às vezes a vaidade pede fama, às vezes você concede uma coisa mais difícil para uma coisa mais fácil, e aí, pô, o ator se perde. Mas não façam isso não, tá, jovens atores? Confio em vocês! O que é mais bonito, o Volker? Estou perguntando aqui, o Cauã ou o Caio Castro, na tua opinião? Porque, pô, esses dois são bonitos, hein? Os moleques são fodas, né? Pô, Jorge, eles são pegáveis, Sérgio. As mulheres são tudo, né? Qualquer um deles é pegável. As mulheres são tudo. Qualquer um deles, eles são homens interessantes, e como tem mulheres interessantes, os homens também, a gente não tem que ter esse preconceito. E eu acho, eu tenho essa liberdade desde muito cedo de encontrar o belo em qualquer sexo. Às vezes isso me custa meio caro, mas o belo em qualquer sexo, em qualquer idade, gente. Você pode ser um belo velho. Com certeza. E é lindo isso. Eu dirigi Paulo Otran, na Ilda Furacão, foi uma das últimas coisas que o Paulo Otran fez. Ele era encantador, né? lindo aquele ator. Ele fazia um padre, ele vivia na igreja. Eu contrascenei com ele. Você me deu um... Ele foi para Tiradentes, comigo morou lá, e foi vivendo a vida de Tiradentes. O ator daquela época, quanto ele tinha, Rabelo? 90, 80 anos? Já tinha nos 80 e pouco. Já tinha... Eu sou louco por ator em qualquer fase da vida. Aqui, Wolf, perguntando aqui, o que você acha da situação das novelas atuais? A Rusty Pitsy, sei lá. O que acha? As novelas antigas eram muito melhores. A Rusty, eu acho o seguinte, eu tenho que confessar para você que eu estou morando nos Estados Unidos há dois ou três anos e volto para o Brasil nos verões. Eu fico verão lá, enfim, inverno de lá, eu estou aqui. E inverno daqui, eu estou lá. Estou indo para agora em maio, fico lá até novembro. Enfim, eu vejo o que eu posso aqui, porque lá eu não vejo a televisão brasileira com assiduidade, só jornal, só notícias. Então, eu não sei muito, mas eu sei que houve uma transformação na comunicação com esse produto que eu já te mostrei, que transforma o seu tempo, não é mais na frente de uma tela de televisão, é na frente do seu iPhone. E você cria, você decide, você está rápida. Então, isso mudou muito a audiência. Eu fazia 50 de audiência na Senhora do Destino e a gente fala, nossa, só 50 com 72 de xerra, tinha 72% de aparelhos ligados e tinha 50 comigo. Hoje em dia, você fica doido na televisão quando você faz 25. É verdade. Então, mudou o processo de foco de audiência. Então, a gente tem que descartar isso, é outra época. Não tem que ter comparativo que era melhor lá, melhor aqui. Não, acho. Acho caretice falar que era melhor lá. Eu adoro Pantanal, por exemplo. Estou vendo Pantanal, toda vez que eu posto, eu vou lá e vejo. Um pouco pela saudade do Pantanal. Eu sou fazendeiro, tenho fazenda em Goiás, adoro aquele planalto. É o rei do gado. É o rei do gado. Segundo, o Benedito Barbosa é um puta autor. Todos os personagens têm conflito. Então, acho que a dramaturgia original, ela sobreviverá a qualquer época. Se não fosse isso, não estavam montando Sófocles, Aristófeles, Molière, Shakespeare. Sobrevidentes da dramaturgia. E o que você acha que é o futuro da televisão? Qual vai ser o futuro? Eu acho que é isso, a televisão, cada um tem a sua própria um pouco. E ela vai ser provedora. Já na América já é isso, eu não vejo televisão aberta. E a televisão, ela é um circuito fechado para mim. Então, eu plugo o que eu quero assistir. Se eu quero assistir Verdades Secretas, eu quis, estava em Nova York. Eu sou amigo do Valsi, daquele povo, queria, acho o Valsi um cara excitado, adoro o trabalho dele. Carrasco, carrasco, maluco, adoro ele. Gente boa. E aí, lá em Nova York, eu fui atrás do Verdades Secretas, eu acho que nem foi tanto sucesso aqui no Brasil. teve a primeira coisa. Mas tinha um toque de um autor, quer dizer, eu vou atrás de autores. A menina saiu, teve uma menina saiu no meio da novela. Eu não sei do... Você viu que saiu do meio da novela? Dos acontecimentos, eu não sei. Mas, eu estou sempre ligado na televisão brasileira tudo que é up to date. E o que eu acho que é o formato, a exibição do formato, repetir o formato, chamar aquela atriz que tem característica de mocinha, fazer a mesma coisa. Eu vi uma, não vou citar nomes, mas vi umas duas ou três novelas aí completamente entediantes. A gente viu que o próprio ator estava ali porque era contratado. Então, há uma candidata a dissolver isso. E eu acho que outra coisa é virar no lugar. E isso aqui, por exemplo, é um papo que virar no lugar do jornalismo careta, que sempre existia. Ou do vídeo show que durante tanto tempo foi up to date porque falava de ser humano, falava de atores, falava de bastidores. Eu acho que todos os caminhos estão abertos. Eu sou muito esperançoso com a nossa época. A internet mudou tudo, né? Tudo. Ela fez... Graças a Deus. Todo mundo ter palavra. Estou pedindo para você falar de Mulheres de Areia, que o pessoal aqui, muitos adoram a novela Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Novelas em cena aqui, está perguntando. Mulheres de Areia foi um turning point, como a gente fala no inglês, que é uma novela de transição na minha vida. Até Mulheres de Areia eu tinha feito algumas coisas, depois eu fiz Mulheres de Areia porque naquela época não tinha tanta tecnologia, sabia, galera? É, para fazer a Ruth e Raquel deve ter sido... Porra, deu trabalho para caralho. Puta, a Ruth e a Raquel. Eu fazia tudo no croma aqui e a Glória Pires é uma fera. Porque ela fazia a Ruth e depois a personagem se vestia toda de azul e ela fazia passeando a Ruth com a Raquel. Tinha uma cena que eu fiz na beira da praia de briga, que a Ruth batia na cara da Raquel. E ela batia na cara de um croma, de um fantasma, todo de azul. Depois ela vestia a outra e ela tomava o tapa na cara. Então, quer dizer, é um trabalho de ser humano. É. Todas as vitórias são do ser humano. Mesmo com a grande tecnologia ou com uma inesperada e desconhecida tecnologia. E parcerias, né? Incríveis, né? E, cara, o ator, não é? Glória Pires. E embaixo tem o ator. Tem o ator. Glória Pires começou no Dance Day. Era lindo, né? Na época do Alme e o Corona. Minha, minha, cheguei a conhecer. Ele fez comigo... A gente era muito pobre, muito jovem. A gente fizemos As Cigarras e os Formigas. A última peça composta pela Mané, Clara Machado. Ela era Machado. Ele era o filho da cigarra. E o Diogo Ville era o filho da formiga, a careta. Era muito divertido. A cigarra era a Vera Seto e a formiga era a Bettina Vianne. E a gente tinha um elenco de... Todo mundo ficou famoso, mas ninguém era ninguém naquela época, no Casa Grande. A gente fez peça infantil que revolucionou. Foi um maior sucesso do teatro infantil. Quem era o elenco? Você lembra? Nossa, o elenco era inacreditável, Rabiano. A fada, sabe quem era a fada? Era Betty Lago. Uma manequinha internacional. Aquela mulher de 1,90m, vestida de um valentino vermelho. Absolutamente linda. A mãe era a Ângela Vieira. Não, a Ângela Vieira não. Era aquela Ângela Leal. Mãe da Leanda Leal. Uma ótima. Ótima. O filho era o Laurinho Corona, o outro filho era o filho da formiga, era o Diogo Villella, né? Sabe o que eu vi isso num livro? Você sabe que tinha uma participação de um cara que fez maior sucesso na música. Ele era namorado do Nanini. E ele é o Ronaldo Rezendá. Nossa, lembro do Ronaldo Rezendá. Ele fazia um número de roqueiro espetacular. Olha só. Eu fazia um apresentador. Eu fiz também. Um apresentador. Ô, Wolf, sabe como é que eu comecei a televisão, cara? Eu fui fazer uma... Eu não era artista nem nada, eu tava no canecão, me chamaram... Me chamaram pra fazer a participação de moto invadindo o posto de gasolina, que era a turma do Lauro Corona. Mentira? O diretor era o Herval Rossano. Nossa, isso era muito bem. Aí eu falei, legal, pai. Eu já queria falar, né, meu irmão? Aí o Herval Rossano sacou que eu falava muito, falou assim, ó, você vai ser o chefe da gangue, você entra no posto e vocês vão dar porrada nos frentistas. Essa era a cena. Porque o Lauro Corona foi lá, os caras maltrataram ele, falou assim, eu vou voltar com a minha turma. Aí a gente invadiu o posto de gasolina, aí eu gritava, aí, pessoal, vamos lá, meu irmão, vamos quebrar tudo. Essa é a minha fala, o que me deu a fala. Estéreo, Sérgio Malandro, o dirigido por o Herval Rossano. Herval Rossano fez escravo, exaura. Ele era o diretor mais temido da TV Globo. Eu fui estagiário dele, ele me tratava, eu sabia mais que ele, ele me tratava muito mal. Graças a Deus, eu me vi do meu irmão do Herval Rossano e aí fiz ti-ti-ti, que era outra coisa. Aí tu vai ver o que aconteceu, bicho. Eu gritei, vamos quebrar tudo. Começamos a sair da porrada com os frentistas. Malandro, nessa época, a gente filmando ali no posto, ali no meio da lagoa, aí um camburão da polícia viu e não sabia que era a filmagem. Meu Deus. Meu irmão entrou na filmagem dando porrada na gente, me dando umas porradas, uma borrachada no braço. Aí eu falei, valeu, valeu, eu tô achando que o cara é um ator, né? Valeu, valeu. Aí o cara foi, deu outra porrada, falei, meu irmão, o bagulho tá esquisito. Ele, pá, outra porrada, falei, meu irmão, tu tá maluco? Aí o Herval Rossello gritou lá de cima, novela, novela. Porra, tá gravando. Tava com uma grua lá em cima, meu irmão. É gravação, é gravação, é globo, é gravação. Porra, Que esse cretino vestido de policial. Quase que eu processei a globo de tanta porrada que eu tomei, porra. Claro, mas você correu esse risco, cara. Malandro, foi assim minha estrela. A gente corria esse risco, cara, a gente corria risco. Não era isso? Eu corria em cada risco na minha vida, você não acredita, porra, tô falando, cara. Nossa, é uma loucura, porque ninguém não tava preparado pra isso, a gente, por mais que a Globo fosse super profissional, foi uma empresa que eu adoro, porque me deu tudo e todas as possibilidades de me proteger e me incentivar. Mas aí, às vezes, alguns lugares, cara, eu estourei uma boiada na Mulher de Areia com a Glória Pires, que foi uma catástrofe da fazenda do Arnaldo que é César Coelho, lá em Vassouras. E o caralho, eu falei, meu Deus, já aconteceu quando a Galena Nazaré se jogou lá de cima, eu tinha um maluco no helicóptero que fazia filmagem no helicóptero e eu queria a queda da Nazaré quando ela se matou no final da Senhora do Destino. Cara, isso me deu um transtorno, fui processado, porque fui pra áreas que eu não podia ir, uma vez, eu fiz um rasante com a chegada da Hilda Furacão em Tiradentes, tirei todas as telhas. Putas telhas, já de um dia. Fiquei quietinho, chamei a Fundação Roberto Marinho, falei, me ajuda, pelo amor de Deus, porque o caralho que eu ofereci é comprar telhas de todo mundo que morasse em Dalga, porque era telha de época, precisa ser que... E repus toda a telha de Tiradentes, a telha que eu tinha fudido, com a sobrevoo do helicóptero com a Hilda Furacão que tava num Cessnazinho e eu precisava pegar o close dela e fui tirando o telha. E hoje tem o drone, hoje tem drone, não precisa mais nada, bota o drone. O Malaguti fazia isso comigo, eu tinha um maluco que até hoje ele é o máximo, ele fazia grandes coisas de helicóptero e fazia planos. E alguém já quase borreu numa gravação sua? Quase. O que é isso? Ah, já aconteceu coisa. Porque, porra, tinha um monte. E ainda mesmo teve um lance lá, não teve? Não, toda gravação corre um risco, um problema de risco, uma boiada já estourou em cima do Humberto Martins que é fera. Humberto Martins era um ator de vida ou morte. Ele topava tudo. E o ator, o ator assim. Não tinha dublê, não tinha dublê, cara, nem podia, nem dava tempo, não tinha. E aí aconteceu um acidente, podia acontecer, entendeu? Teve um fogo em Kubanacã que eu botei fogo na cidade de Kubanacã pro povo da praia e o fogo aumentou, cara. E eu falei, caralho pra botar fogo em Mangaratiba. Eu tinha conseguido Mangaratiba ali livre pra filmar, aquela praia livre depois do forte dos militares e eu consegui tudo aquilo pra fazer Kubanacã que era um paraíso, uma cidade imaginária da América Latina. Então não podia mostrar nada de Brasil, era tudo imaginário. E lá era a praia e aí teve um problema que aí botava fogo mas era pra botar um foguinho. Pessoal dos Efeitos Especiais se perder, exagerou. Então tem muita coisa curiosa assim e sempre a gente tinha um improviso, né? A nossa profissão é uma convivência eterna com o improviso. Agora me mata uma curiosidade, porque no fim da estampa você trabalhou de ator e você era o diretor. E quando você era ator, várias novelas você fez a parada. Quando você fazia o papel de ator, quem te dirigia? Como é que ele ia dar um esporro no diretor? Não, não dava. Eu era ator. Como é que ele ia dar um esporro no diretor? Eu sou nada, cara. Eu sou outro personagem ator. Eu sou ator mais pacato, obediente. Porque é tão difícil ser ator. É verdade. Eu tenho que desligar de tudo que naturalmente eu me sou ligado pra ser ator. Senão eu sou o mau ator. Senão eu faço merda. Então eu fico assim, não quero saber da Boone, não quero saber de nada, a gravação tá atrasada, eu tô concentrado no meu texto. Então eu tenho problema de memória também, né? Por causa de, sei lá, memória, os anos de convivência com aquilo que tira memória. Então eu... Eu tinha problema de memória, tinha que ficar muito concentrado no que eu vou fazer. O que será que eu tiro a memória? Então você ator pra mim é um exercício que... Você viu o mau ator? É um exercício que eu já pratiquei, Sérgio, mas não vou dizer que é o que eu mais gosto. Eu, nas prioridades, eu prefiro... Agora, mais velhinho, já tô over 60, fiz 60 anos, já tô outro homem. Eu quero escrever, eu tô escrevendo, tô fazendo roteiro. É pra isso que eu vou pra Nova York, lá eu fico na paz, ninguém me conhece, eu fico escrevendo, pensando, vendo. Escrever. Dirigir a segunda... O segundo barato e a grande paixão. O ator é uma consequência disso. O ator é pra fazer parte. Primeiro, pra estar integrado com aquele equipe deliciosa, porque os atores entre si tem uma intimidade, tem um cu entre eles maravilhoso, que você vive, você defende, você... Eu adoro frequentar o camarim muito mais do que frequentar o suíter. O suíter é frio. Eu não sei o nome do operador de áudio 2. O ator sabe tudo da vida dele. Então, é um universo que eu gosto. Mas, decorar e ficar preocupado com a carreira de ator, com o processo de ator, com a nominação do ator, com a fama do ator, isso me cansa um pouco. Me cansa bastante. Mas algum diretor chegou a te dar esporro que nem você dá esporro? Já, os meus próprios diretores. Os meus próprios diretores. Porra, bicho. O meu diretor mais doce do mundo era o Inácio. O Inácio Coqueiro era um diretor doce. Eu já fiz coisa errada e ele falou assim, porra, vou, assim não dá. Eu falo, desculpa, 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 desculpa. E você era o diretor de ator. Não, o ator é isso, cara. O ator tem que tomar esse esporro porque isso faz merda. Porque aí você vai dar humildade. Toma um esporro de como ator. Claro, cara. Depois tem o diretor geral e fala... Senão não fica bom, cara. Quem manda é o diretor. Quem sabe é o diretor que tá lá vendo a gente. Ele que manda. Vem cá, e tu dá muitos esporros quando tá gravando? Dois vezes. Só de... Porque me falaram aí, porra, que tu... É, porque tu é fama. Tu é foda, meu irmão. É mais fama do que provém. Fala que eu como, todo mundo não come ninguém. Como pouquíssima gente. Fala que eu dou esporro em todo mundo, não dou nada. Dei alguns pontuais. Teve uma filha da puta que eu não sei o nome dela que ela marcou uma gravação no sábado. Copacabana Café. Era uma... Glória Pérez... Barriga de aluguel. E ela não veio. Ela era protagonista da história. Ela não veio. Porque ela tinha analista naquele dia. Ela tinha avisado lá no começo da gravação que aos sábados ela tinha psicanálise. A filha da puta não avisou. Deixou tudo acontecer e deu uma facada na hora. Então tem momentos que o ator como qualquer profissional tem os desvios de caráter. E nesses momentos eu não perco o esporro. Porque eu sou pai, sou geritor, sou peão, eu sou íntegro, eu sou profissional. Eu não suporto a falta de profissionalismo. Eu não suporto você tirar a partida em cima do outro porque você tem um centímetro de poder a mais que o outro. Isso é político para mim na minha vida. Então eu não suporto esse abuso. E às vezes que eu briguei é por causa de abuso de poder. Teve uma outra história também de uma atriz que essa está por aí ainda fazendo coisa. Que ela deixou todo o elenco esperando ela porque ela tinha uma externa. Ela foi malzinha. Tinha feito errado. Mataram ela na externa de manhã e ela no estúdio de tarde. A externa demorou. Ela tinha de mudar o cabelo, mudar a maquiagem. Então ela chegou no estúdio, Rabelo. O estúdio acabava às nove da noite. Ela chegou dez para as nove. para gravar quatro cenas. Eu não queria estar lá nesse dia. E ali tinha Mauro Mendoza, Alete Salles, só fera. Nossa. Que estava desde uma hora da tarde esperando a cretina aparecer. Explodiu esse estúdio. Esse estúdio explodiu, você não faz ideia. Deve ter explodido. Então não pode fazer isso, você entendeu? Não pode. E como é que fica? Aí ela faz essa merda aí. Deve ter um expor enorme dela embora. Eu gravei outro dia, marquei a gravação oito da manhã para chegar às seis e se preparar. E os atores pedem desculpa. E ela é protagonista? Ela era naquele momento, naquela cena, ela era protagonista. Difícil. Mas não se tornou protagonista. Pergunta dessa atriz agora, nem sei. Porque não se torna. O ator é resultado do seu trabalho, do seu comportamento, do seu tamanho. Não é só do seu talento. Não. Por isso que o Tom está aí, por isso que o Fagundi está aí, e por isso que tanta gente está chegando no auge. Porque são ótimos profissionais. Você não pode passar, tem 20 atores me esperando no estúdio e eu vou ficar retocando o batom até dez para as nove porque eu tenho uma pequena fatia de poder. O problema do poder é isso. Quem tem um pequeno poder é insuportável. Poder corrompe, né? Não, ele engana. Ele engana. Ele engana. Aí faça uma pergunta para o Wolfman, é nosso diretor aqui, é nosso mito. A novela, a viagem, eu sei como ela foi feita, então, mas conta como é que foi a viagem e as pessoas... E daquele lance... Você se lembra disso? Lembro da coisa que você foi avisado. A viagem era o seguinte, que o Guilherme Ford escreve aquilo, Guilherme Ford escreve aquilo, né? Foi o grande barato da vida do Guilherme, meu grande amigo, querido. E aí, a viagem, não era para ser a viagem, Ruiu, o que que era? Não sei, era uma novela que não deu certo. Lombardi, depois eu ri, o bom de rir com ele. Era uma novela do Lombardi, Vira Lata, eu acho. Ah, isso, E aí, o Lombardi não escreveu a porra da Vira Lata, eu falo, porra, Lombardi, você me fudeu. E aí, o Boni, que é um barato, justiça seja feita, bate-cabeça. A gente é louco para trazer ele aqui. Ah, ele não vem mais. Existe uma, na televisão brasileira, chamada Bonifácio, que é o máximo. O Boni falou, me chamou, que ele arriscava em jovem, ele tinha contratado Jorginho, eu, Guel Arraes, só um bando de moleques. E aí, ele falou, o que a gente faz para botar uma coisa no ar que eu não preciso, inclusive, levantar a audiência, mas eu tenho 25 dias. Falei, fodeu. Porra. Como é que você botou a novela no ar em 25 dias? Aí, eu fui ler, a velha e boa amiga Ivani Ribeiro, já tinha feito Mulheres de Areia dela, estava encantado com ela. Li, 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 achei a viagem. Uma novela espiritualista. A Globo é completamente católica, o Dom Evaristo, sei lá, o Santa Missa todo domingo. Aí, eu falei, Bonio, tem uma novela espírita. Ele, tu tá louco. Mas não vou dizer que é espírita. Ninguém vai saber que é espírita, vou fingir que não é. Vai saber lá na frente, porque ela começa numa porrada de moto, um acidente, o cara morre embaixo do viaduto, e é uma novela contemporânea pop. E aí, lá no capítulo 40, quando a protagonista morre, ela vai para o céu. E aí, neguinho enxerga lá e eu fui achar o céu, né? Um campo de golfe em Petrópolis. Botei meus cavalos para a Lusa, eu estava criando a Palusa na época, soltando lá os cavalos. E aí, o campo de golfe, o céu foi fácil, o inferno é que foi de fuder. Quando apareceu o inferno, eu falei, como é que eu faço o inferno? O inferno é uma coisa intrínseca na vida, a gente nasceu pensando no inferno, no caldeirão, sei lá. Aí, chamei a Intrépida Trupe, que era foda, um grupo de balé que é meus amigos. E aí, achei uma muralha em Niterói, na entrada de Niterói, ali tem uma muralha. Uma pedreira, uma pedreira, botava o Intrépida Trupe pendurado em corda, depois apagava as cordas, eles ficavam pulando, pulando como se não tivesse nada, como se fosse espectros. Alaguei o chão, botava água até o joelho e as pessoas do inferno, do astral, ficavam na água, sofrendo, botei tubo de gás com fogo. Falou que era quente pra cacete, o Grêmio Fonte falou que estava no inferno mesmo. Eu me inspirei em Dante, eu vi as gravuras do inferno de Dante, falei, vou fazer, vou reproduzir o inferno de Dante. E aí, foi um puta sucesso. Baratinho. Foi baratinho, um elenco pequeno. Alagado, fogo, a Intrépida, que é um grupo de balé amigos meus, desde moleque. Não gastou nem computação gráfica, né, cara? Nem computação gráfica, só apaguei as cordas. Difícil foi fazer o Alexandre, né? Não, o Alexandre foi porque eu peguei, o menino pop, estava na época de Laranja Mecânica. Eu sou louco com o Malcolm McDougall. Eu adoro esse texto do Laranja Mecânica. Eu quero construir um cara como o protagonista de Laranja Mecânica. Um texto em inglês fantástico, sobre uma sociedade pervertida de jovens. E aí trouxe o Guilherme, falei, Guilherme, quero mudar você tudo. Pintei o cabelo dele de louro, descolorir, black, preto, tinha um figurinista maravilhoso. Não sei quem era, Marco Rica, ou era, não sei, tinha um figurinista maravilhoso. Não lembro quem era, mas era o Renaldo? Não, não era ainda. E aí fizemos aquilo. Foi moderno, moderno o suficiente de passar toda hora, até me enche o saco. Toda hora passa a mulher. É bom viagem, é bom viagem porque dá um dinheirinho, não é? Toda vez que passa dá um dinheirinho. É verdade. Até hoje a gente ganha nenhum. É um clássico da televisão. Pessoal, adora o Wolff aqui. O Wolff é muito louco, por isso que as novelas dele sempre deram o certo. Adoro o Wolff e Maia, todas as novelas dele são sucessos. Os caras estão, você é muito querido o Wolff aqui. É, a Mulher de Areia é um produto de um gênio. Disse aqui a Luiz Carvalho. Sabe por quê? É porque é uma turma que eu trabalho com eles, essa turma, esse público que está falando isso. Eles viveram essa emoção que nós vivemos. Que nós vivemos. Não tem sentido a nossa profissão se não for emocionante, se não for arriscante, se não fica burguês, fica careta, fica repetindo as coisas. Eu não faço mais televisão porque eu não quero repetir o mesmo formato. Eu estou preparando o roteiro, estou com contato com a... Um contrato, não, um contato com a Netflix. Tem uma apresentação de um programa do caralho. Eu quero falar de novo sobre espiritualidade, eu quero falar sobre Tia Neiva, uma entidade do Vale do Amanhecer em Brasília, que é uma espiritualista fortíssima, vou contar a história dela, quero fazer o roteiro dela, estou fazendo, já está quase pronto. Enfim, eu tenho uns caminhos para a televisão do que você consome. Que é o caminho agora, que está sendo. Por isso que eu preciso de sossego, por isso que eu estou indo fora e resistindo. Quero agradecer alguns convites, meu querido Faustão, empresas que eu adoro, que me convidam para trabalhar e eu não estou nesse momento mais, não tem mais sentido eu voltar a fazer uma novela, nem na Globo. Você quer criar alguma coisa sua. É o terceiro ato. Entendi, é o terceiro ato, você sempre falou sobre isso, cara. É o terceiro ato. É, o meu terceiro ato, ele programa tudo, o Wolf é um cara muito inteligente, ele vai programando a vida dele como ele quer, como ele gosta. O Wolf, bicho, E ele sempre falou as coisas que ele está fazendo hoje. Mas viu a pasta mesmo que ele tem agora em Nova York? Sim. O Wolf está melhorando. ainda não conheço o novo não. O Wolf está milionado, daqui a pouco eu vou pedir para ele fazer aquele pix aqui. Porra, de doação. Mentira. Aí rei do gado, quando a fazer você tem, o Wolf, quando a fazer você tem. Com as atrizes, atores e teatro, tudo, só perdi dinheiro. Sabe o que ganha dinheiro? As vacas. Quando eu tenho produzido para produzir a próxima peça no teatro, porque é assim, porque o teatro, ainda mais que essa porra que está no governo, que destruiu a nossa vida, da nossa profissão, nossa profissão de ator, de comunicador, de produtor, de cultura, está destruída pelo Bolsonaro. Vamos falar a verdade. Então, cara, a gente tem que sobreviver. E sobrevive como? Às vezes até vendendo vaca. Para botar lá na escola, para fazer mais um projeto, para fazer teatro, não tem incentivo, não tem patrocínio, não tem nada. Vai mudar. Não acho que seja a Lula também, porque eu acho um absurdo. Não sou PT. De jeito nenhum. Mas não podemos sofrer tanto desprezo cultural de ninguém que assume esse poder. Por favor. Os artistas são o espelho, o coração da nação. Então, não pode tratar desse jeito. Você entendeu? E você hoje tem a escola do Wolfmeier, que é um sucesso, São Paulo e Rio. Você hoje é fazendeiro, porque você é conhecido como o rei do gato. Eu vou fazer uma coisa agora, vou dar uma novidade para vocês. Eu tive uma proposta muito interessante, porque eu tentei Portugal. Portugal é maravilhoso, que coisa linda que é Portugal, o português, os atores. Mas Portugal como organização está muito atrás ainda da gente. Eles queriam o Wolfmeier, a pessoa ou o persona, mas eu sozinho não sou ninguém. Eu preciso de um operador de luz, de um diretor de imagem, eu preciso de uma equipe. Aí eu propus a equipe em Portugal. Ele disse, não, não, não. Aí eu falei, tira do meu dinheiro e paga a equipe. Mas não tinha como sobreviver lá, porque tinha que ter casa. Aí eu desisti de Portugal. Tem uns malditos aí que falam que Portugal desistiu de mim. Não, não nos entendemos porque Portugal não tem condição de fazer um filho. Agora tem uma ideia lá que é dos latinos, que é muito interessante, que é Miami. Os latinos são loucos com a nossa dramaturgia. Então a Televisa, que é uma televisão que eu fiz uma obra muitos anos atrás. Épanhol, não? Épanhol, a bala do épanhol. Sim. A bala do épanhol. Muito bem. Por isso, eu estou ali. E aí, em Miami, eu estou nessa minha ida agora que eu vou dia 20, eu vou passar por Miami que a gente vai ter uma reunião. Eles querem fazer uma escola de atores em Miami. Olha. Tem tudo a ver comigo. Tudo a ver com o meu método. Então eu tenho um método de realismo naturalista. Então eu aplico esse método, esse método existe. Então eu vou aplicar uma escola de screen, de tela, basicamente é cinema e televisão. O teatro é a origem de tudo, a base de tudo, mas não é uma... E para eles me interessa mais também o resultado em tela. Talvez a gente faça, tem uma surpresa aí no futuro. Que barato. O que você tem saudade, vou oferecer, da tua... Gente... Você estava bem com os diretores? Gente, eu só tenho saudade de gente. Os diretores se dão bem? Só tenho saudade de gente. Olha, a nossa galera de diretores de núcleo era tão interessante que eram dez caras tidos como todos difíceis. Quem que eram os dez na época? Todos maravilhosos. Porque nós tínhamos um... Na verdade, nós fomos estabelecidos com um poder a partir do Boni. Ele que criou isso. E depois veio Marlucci, depois veio Mano Martins e vários comandantes. Mas eu, Jorge Fernando, Guel Arraes, Denis Carvalho, o Luiz Fernando Carvalho. Paulo Biratão na época. Paulo Biratão já tinha morrido. Era uma geração pós-Pauro Biratão e pós-Talman. Tinha dos velhinhos, tinha um maravilhoso aquele seu que tinha o Maurício Schermann. Jaime Jardim. Jaime Jardim. Jaime Jardim. Que barato. Só o Ju... A galera que hoje está com 60 anos e por aí em Around This. Papinha está nessa época. Papinha chegou lá. A Mora Maltina chegou lá. Denise Arraceni, uma barata. Então tinha um grupo de pessoas que nós não competimos entre nós. Nós os incentivávamos. E a gente aplaudia um e a gente via o outro e trocava ideias. Toda semana a gente fazia uma grande reunião. Então isso foi o último coração da Globo. Coração criativa da Globo. E o Ricardo Watson que está mandando hoje era um desses. Que aliás, um cara genial. boa gente. Foi meu assistente livre para voar. Um querido. Não sei se ele vai conseguir retomar essa origem. Até porque não é nem que ele não consiga. É que não tem mais esse olhar. Hoje em dia a dramaturgia não tem mais esse olhar pela TV Globo. O reality, o show, as variedades tomou conta muito mais importante do que a origem dramaturgia. Do que a dramaturgia. que é latina, que vem lá da telenovela e que vai sobreviver sempre. Os atores foram mandados tudo embora. Os atores mesmo. Na verdade eu até entendo. Eu até entendo mandar embora. Porque tinha autores que estavam lá dois meses. Miguel Falabella foi mandado... Vou explicar isso para você. Porque tinha atores que estavam lá dois, três anos. O Miguel não. O Miguel falava trabalhava para caralho. Mas tinha atores que estavam dois, três anos sem trabalhar. Então uma empresa não pode manter um ator sem trabalhar. Então esse processo só mudou. Está trabalhando, ganha dinheiro. Não está trabalhando, não posso te pagar. lá de trás e que foi implantado. Autores então, porra, tinham que ficar uns cinco anos, quatro, três anos ganhando um salário maior. O autor era muito caro. Eles ganhavam dez vezes mais do que a gente. Pois é. E ficavam parados cinco anos. Ninguém segura. Você uma vez falou para mim uma frase, que eu nunca mais esqueço. Lá na tua casa. Você falou assim, se essa... Eu falei assim, porra, agora está investindo bastante em novelas. Ele falou assim, olha, mas eles cometem um grande erro. Porque eles tem que levar, eles ficam levando os atores, mas eles tem que levar os autores. É, eu acho que é isso. Mas sabe o que eu descobri? Você acha que isso é... É que eles têm uma imposição autoral dentro da religião, dentro do assunto que eles querem falar. Então, enquanto o assunto for limitado, o que é lindo, inclusive, eu acho que o Edgar Miranda, que foi meu assistente, é um grande diretor. É o Edgar, o Edgar Miranda. O Edgar Miranda é muito bom. E outros que vieram lá e fizeram coisas muito bonitas e fazem ainda coisas muito bonitas. Mas eles estão restritos num plot, numa história que tem limites. E é grande barato dar retrato da sua época, da sua humanidade, é você abrir os limites e retratar o que a sua humanidade é. E não o old-fashioned. Não recuperar a ideia do Moisés, do Cristo, do... Até que eles tentam dar uma rompagem bacana, bonita. se isso fosse uma obra, mas isso é um conceito. É, é um conceito que fica... Todas são meio que iguais. Esse conceito que desestimula. Então ele faz uma obra, eu tenho a sensação de que ele faz uma obra para um determinado tipo de público que consome aquela obra e aquele público que é feito aquela obra para ele. E que é fiel também. E aí fica pequenininho. Aí custa 16, no máximo, 12 normalmente e 7 a 9 no mínimo de audiência. Entendi. Então nunca vai explodir. E você acha que hoje em dia é difícil encontrar umas Glória Pérez na vida, porque a Glória Pérez é uma pessoa que fazia... Não, ela está aí. Ela vem aí com uma novela nova. Não, não, não. É difícil ter várias Glória Pérez porque a Glória Pérez faz novela da atualidade. Ela faz da pessoa... Tem muita gente escrevendo lembra que ela fazia uma novela que parecia a verdade. Tem muita gente escrevendo legal, viu? A própria Globo tem muitos autores, tem autores que eu não vou citar nomes porque são tantos que são muito bons. Eu fiz um programa chamado Você Decide há anos atrás que eu chamava todos os autores novos. Não precisava ter a Glória Pérez nem ter o Gilberto Braga. E aí eu chamava atores novos e cada um fazia o seu Você Decide. Foi maravilhoso. Foi um sucesso. Foi um sucesso cinco anos. Ficou um... Autores novos treinavam naquele programa de um episódio de 45, 50 minutos. E foi um treinamento na escola. E diretores também, não? E diretores também. Todos apareceram ali. É verdade. Então eu tive uma escolinha prática dentro da Globo criando autores e diretores que estão até alguns até agora lá produzindo. Então tem que ter isso. Tem que ter fomento. Se você tem uma empresa muito grande você tem que ter fomento. Eu quis criar a Central Globo de formação. Eu criei a minha escola por isso. Eu apresentei para a Globo a Central Globo de formação. Eu queria ter uma central como tem de produção como tem de cenografia como tem de shows de variedade de origem. Criar autor criar diretor criar atores mas como o consumo da Globo é muito antropofágico eles não tem tempo de dedicar um espaço um equipamento para formar. Eles já tem que botar no ar. E eu entendi o não quando eu adoro a tua ideia mas não podemos fazer aqui. E aí eu fiz a escola. Independente. Fiz a escola e falei então vamos ser parceiro. Eu vou fazer uma escola e mando para cá. E aí somos parceiros até hoje. E na tua escola a pessoa já sai com o DRT formação profissional em teatro em cinema em televisão e ainda tem um acesso de uma certa forma que volta e meia todos os diretores me procuram agora a Glória pediu um mulato eu fiz uma seleção de quatro cinco ou dez não sei porque eu sou gay em São Paulo também tem um grande personagem mulato negro na escola dela na novela dela na próxima novela dela que vai tratar de muito a Glória é revolucionada ela sempre sacode ela é genial então vai sacudir essa novela dela e aí eu mandei uns atores lá uns alunos o Volfe me diz uma coisa aqui entrando assim na uma vida assim uma coisa mais particular essa covid você teve chegou a ter covid cara você sabe que no finalzinho eu fiquei em Búzios eu tenho uma casa em Búzios a gente ficou lá em Búzios quase um ano eu, minha família filhos, amigos aí lá no finalzinho eu saí não chegou alguém que fez uma festa eu tenho a casa Maia eu tenho a minha casa no Joar que eu transformei numa casa tão linda eu transformei numa casa de festa e minha filha mais nova toma conta que ela não é atriz a Manu a Manu a Manu é producer então salvei um filho você não entendeu eu tirei da arte dramática que é a herdeira que faz tudo faz dinheiro faz tudo e ela pega a casa Maia e ela fez uma coisa linda e aí teve uma festa lá e teve alguém lá da casa Maia da minha família que foi pra Búzios e trouxe o Oveiros aí todos nós pegamos o Oveiros engraçado que a gente pegou na mesma época eu vou ser Mery e a gente não se encontrou como a gente já tinha tomado vacina foi uma bobagem eu nem me lembro mas foi uma revolução na vida de todo mundo o que você essa casa de Búzios do Wolf é famosa eu me lembro a gente passou o Reveiro na casa do Wolf a casa colada era do Romário era isso e do outro lado que é do Luizinho Drummond que até hoje morreu o Luizinho Drummond era um grande homem da Imperatriz um grande bicheiro pode falar né ele já pegou dois cavalos a gente criava cavalo ele mandava cavalo pra mim ele criava porra de milho criava bangalagem o que eu vou fazer com os cavalos do Luizinho mas ele é um homem generoso a família dele tá lá até hoje aqueles fogos no Reveillon é fazia os fogos lembra lembra tu gosta de reunir domingo tem uma eu sou muito família agora uma coisa engraçada do Wolf que agora o Neymar usa que outro dia foi uma festa da irmã do Neymar cheguei lá meu irmão ninguém podia os celulares ficavam tudo na porta não pode entrar tem que se libertar e o Wolf mais na casa dele fala assim guarda todo o muro você bota na cesta só que na hora mesmo de pegar o meu celular na confissão o meu era pra gente ficar à vontade eles não sabem que nós somos escravizados por essa profissão o Sérgio não pode ser o Sérgio porque exigem que o Sérgio seja o Sérgio Malandro o tempo inteiro então numa hora à noite na minha casa de um amigo dele de infância ele tem que mandar tudo a merda e fazer o que quer levar a gata que ele quiser beber o que ele quiser então nós somos muito escravizados pela nossa profissão na minha casa a gente fazia isso botaram na cesta é, botaram na cesta o celular aqui ninguém é ninguém e era legal e era legal agora as pessoas imaginam que eram grandes surubas as festas eu dei cocaína achava que todo mundo cheirava não, surubas surubas nunca peguei uma então eu dei azar eu dei azar porque porra todas que eu fui eu não vi essa suruba mas ela faz parte faz parte da mística eles tem isso da gente é uma loucura inventam a metade daquilo que você pensa que a gente é pois é eles inventam as festas eram uma coisa que todo mundo falava lá quando eu fiz você foi algum foi foi era uma delícia vários levavam os atores que cantavam e cada um cantava aí Maria Gadu dava canja aí voltou aquela ator que você falou nossa você canta agora tem um Masked Singer um pouco o programa é um pouco disso atores você não imagina que canta mas tinha atores de novela que cantavam e tocavam e sopra a gente fazia uma música a gente se divertia muito era caro porque não cobrava não era o vovô que eu conheci o vovô que eu conheci tinha que dar bebida pra todo mundo custava 10, 20 mil o vovô que eu conheci perfil do Sérgio porra meu irmão Sérgio é um homem bonito não é isso é terrível então ele pega todo mundo mesmo não esquece isso e não agora aos 50 e poucos que ele tá fazendo isso esquece esquece quando ele era mais novo então ele era imperioso mas era porque quem não sabe essa casa maia é uma casa gigantesca que tem uma boate dentro da casa tem várias tem várias tem uma piscina maravilhosa porra e era e meu irmão eu conhecia fala Mery fala Mery Mery Malandro fala no microfone Mery aqui senão ninguém escuta olha eu nunca vi um cara mais família mais amigo mais generoso do que o Wolf e assim todo domingo e as pessoas não sabem inventa coisa e as pessoas adoram julgar a gente vai pra casa dele é criança ele faz questão é filho tem um monte de irmãs todo gênio fazendeiro faz aquelas comidas mistura as comidas todas eu tenho muito de gado ele é o rei do gado aí ele bota comida assim eu vou pra lá eu fico gorda porque 15 torta aí tem agora Mery então vamos lá então vamos lá contar o dia tá tendo uma festa na casa do Wolf de repente uma pessoa vem e despeca da escala dando cambalhota dando cambalhota pá 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 eu falei meu irmão quem será é a Mery rolando aí caiu em pé como se nada tivesse acontecido e falou boa noite tudo bem que porra é essa trabalho em circo tu lembra disso não é que eu fui descer eu tava com um vestido eu saio rolando aí eu sei que alguém me parou com o pé lá embaixo não perderam nela não já ficou em pé é as mulheres as mulheres as mulheres dele as mulheres dele que ficavam louca comigo é verdade ele fala que eu tenho ciúme mas eu tenho ciúme mesmo a Mery chegava e atropelava qualquer mulher atropelava todo mundo ela atropelava qualquer mulher que tivesse era um perigo é verdade você fala vou dar um tempo desculpa minha irmã minha amiga minha irmã eu falava não gosta não faz isso contigo não 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 faz a namorada do Sérgio tá aí eu sou amiga dela essa é maneira agora estamos senhores porque tinha umas que puta que pariu cara não Mery não vai entregar essas coisas pode mas enfim não entrega essas coisas eu só queria dizer que esse cara é muito humano é muito do bem olha aí pera aí tem que voltar aqui com as perguntas eu tenho que voltar aqui com as perguntas vamos botar as perguntas pro Wolf aqui a Carol B estamos ao vivo aqui são nove bota pergunta difícil ele quer bem picante ele quer bem picante ela tá aqui fazendo uma pergunta que não deixa eu ver aqui Carol B você não acha que as novelas de hoje perderam o encanto tanto que Pantanal atinge uma boa por ter sido baseada nas antigas em compensação as outras não é por causa disso a locação Pantanal é um lugar lindo você não quer ficar vendo aquilo que é lindo é diferente de um quarto e sala lá da novela das seis ou das sete que é o ator mesmo que você já viu fazendo não sei o que tá fazendo o mesmo papel só com o cabelo diferente então você tem que julgar com a fantasia das pessoas você tem que romper você tem que fazer você viajar cara a minha profissão é fazer você viajar se você não viaja comigo eu sou um piloto fudido eu não acertei você tem que viajar e é por isso que você viaja com ele com ele e com as histórias que você gosta e com o livro tem vários caminhos pra você viajar com o cinema com o streaming com o livro com qualquer com a pessoa com a sua vizinha você pode olhar pra sua vizinha e falar que mulher engraçada essa tô viajando com ela você se diverte nos 10 minutos com a sua vizinha é isso é divertissement é isso que é o William Pereira tá perguntando Wolf Consome série americana qual série você mais gosta? não vou citar nenhuma porque eu gosto de quase todas eu vejo tudo eu vejo tudo eu vejo tudo então cara se eu tô vendo agora no Apple TV eu já vejo as vezes coisas que acontecem nos Estados Unidos que não acontecem aqui eu gosto de todas elas é raro eu não gosto muito das novelas muito da série muito comerciales e tem um pouquinho de falta de saco com a exaltação do jovem eu acho que a coisa do jovem da faculdade da escola da vontade de dar e não dar de dar errado eu acho que isso faz parte mas é meio chato porque se repete se repete se repete não tem uma estética diferente não tem uma eu gostei do Elite ele já tinha um grande sucesso ele já tinha um grande sucesso ele já tinha um grande sucesso o Elite era a mais raljada de todas era a mais monedas virou uma puta americana americana é careta gente eu vivo lá o tempo inteiro americana é careta entendeu o que está de novo por isso que nós temos tempo nós temos espaço o que está de novo no mundo não está na América a América está desesperadamente consumindo o que nós fazemos está daqui está no estado está no sul está lá fora está no oriente mas a conclusão da dramaturgia americana é repetitiva claro que tem ícones maravilhosos de dramaturgia que você se alimenta mas você tem que se alimentar traduzir aquilo e fazer do seu jeito tu viu essa última temporada do Elite virou uma putaria geral é uma putaria geral mas existe malandro gente eu vi os episódios comecei a ver agora o Silas até que falou o nosso diretor que falou malandro eu comecei a ver a última temporada meu irmão todo mundo come todo mundo na porra ninguém 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 quem não comeu ninguém na temporada não comeu mas não existe nada mais gostoso do que a Espanha a Espanha a Espanha é uma putaria é uma delícia a Espanha é o lugar mais livre da Europa é o lugar mais livre da Europa a França é uma chatice até hoje é a Antujada e a Espanha a Itália é aquele problema de ficar se batendo se batendo eu gosto de italiano fora da Itália eu gosto de italiano na Grécia italiano quando sai da Itália é o máximo mas fica lá na Itália é brigão chato mas a Espanha tem qualquer coisa nossa aqui de latina e de coragem e de sexy né sexapio tu viu a tebrada toda eu adoro sou amigo inclusive do diretor estou ali do diretor estou porque a gente fez uma coisa no New York University e um dos diretores não são um são quatro é meu amigo então a gente se conversa sou amigo do amor do amor a gente se conversa de vez em quando que é outro gênio da latina américa também tem umas pessoas que fazem coisas pelo mundo e que a gente se comunica pelo menos até pra cumprimentar e aí pra mim essa é a dramaturgia mais moderna e é muito bacana mais moderna eu gostei eu gostei pra cacete tu viu Casa de Papel tu viu Casa de Papel tudo muito bem feito aquele professor tinha umas tiradas do cacete e ele era um coadjuvante você sabia disso aquele professor ele tinha um quase figurante você tem uns filmes do passado dele que tem papéis desse tamanzinho eu vi um outro e ele ali explodiu quer dizer o ator precisa de papel de personagem sempre ele é um ator feio que não ia ganhar nada se não tivesse a oportunidade ganhou a oportunidade a boca e tu queria pergunta mais pimentada tu perguntou se você tá sozinho e como é que faz pra ficar contigo fica comigo só me olhar eu tô na idade que só me olhar faz sucesso só me olhar já fica comigo agora sozinho nunca eu tô sempre junto tu tá casado mas eu não vou casar mais já casei já tenho dois filhos três um irregular mas que é filho também porque eu crio e amigas e gente e mas tô velhinho pra casar eu acho que o homem depois de 60 anos não devia casar ele devia brincar de ficar junto porque a gente fica impaciente de ficar dia a dia você não tá não assim você vai ficar já já assim de ficar juntos assim eu já tô eu com 50 já tô assim então eu quero viver a emoção do encontro seja qualquer tipo de encontro não tem nenhum preconceito meninas meninos o que for você o que você gostar mas produz pra que aconteça essa espontaneidade essa juventude essa eu gosto da pimentô aqui mesmo aqui ó aqui ó aqui ó a pimentô aqui mesmo aqui ó aqui o que não pode falar na sua orelha que você vai brochar brochar que não pode falar na tua orelha qual é o meu papel qual é o meu papel qual é o meu papel essa é a maior janela né meu irmão porra tu tá ali balho você tá pensando em outra coisa você tá pensando no papel porra é foda é foda eu daria um beijo na boca do Wolf tá falando aqui ó tu tá bombando aqui meu irmão todo mundo aqui porra é verdade minha amiga eu fui morar na Espanha tá pegando todos lá a suculenta Regina Formiga Espanha cara Espanha é um barato eu adoro a Espanha os mexicanos também tão escrevendo umas histórias muito loucas né eu gosto do mexicano do resultado dele a convivência com o mexicano eu fiquei meio traumatizado porque eu fiz uma novela chamada Baletodo que era na Globo parceria com a Televisa Telemundo eu lembro Telemundo Telemundo que é mexicano e aí tinha umas atrizes que eram mais velhas na cabeça do que as nossas a primeira atriz a velha atriz lá tem isso a chave atriz a atriz mamata do diretor a atriz encaixada pelo produtor então tinha uma coisa ali que eu achei muito velho assim entendeu no México e eu acho que eles estão velhos ainda nesse processo por isso que a mexicana a obra mexicana não explode como a espanhola mas eles estão com tramas que você fala assim tô acreditando que isso tá acontecendo pois é mas eles estão tentando mas eu sou muito mas o argentino o cinema argentino que eu sou fã do cinema argentino eu sou fã do cinema argentino acho que o argentino é eles são legais e o espanhol é o espanhol também mas agora eu não posso falar isso apaga isso porque eu vou pra Miami vou fazer um contato com a Televisa e vou fazer um business com eles e eu quero ajudar a modificar isso modernizar isso né modernizar isso lá tu nunca fez se tu tivesse que fazer o filme que filme você gostaria de fazer assim que tu cara você acredita que a gente tem muitos roteiros de cinema mas o caminho do audiovisual me levou e aí com a minha explosão nesses últimos anos do streaming do vídeo da série o cinema ficou uma coisa mais sofisticada e que é o meu grande respeito que eu acho que é grande arte mas ela ficou meio longe de mim eu tenho dois roteiros que só podem ser feitos em cinema porque eles duram uma hora uma hora e dez mas pelo formato e não pelo sentido indústria cinematográfica agora tem um projeto que eu acabei de ter uma reunião ontem muito interessante sobre música rock and roll dos anos 80 no Brasil que é uma proposta de um filme que talvez eu faça aqui e que é muito legal é muito legal mas vamos ver o que que dá vai ter tá tudo apimentado aqui tô pensando assim quais as suas fantasias sexuais você é uma pessoa que se veste de Homem-Aranha e aqui já os caras são loucos não me visto não me visto não me visto Homem-Aranha mas eu falo barbaridades pra você naquela hora é mesmo ai eu adoro o audiovisual mais o áudio do que o visual você gosta com gostosa em caô isso faz isso vem aqui joga ali com direção eu adoro fazer essa com direção pessoal desculpa gente que absurdo que nada pessoal pergunta aqui o pessoal mandou apimentar tu mandou apimentar as perguntas Sérgio Sérgio tá pegando pesado Mery vem cá perguntar do teu pé que escolhe essa tradição do pé que tem o dedão que toda a pessoa pra saber é uma garra velho você não sabe ele pega as coisas com o pé isso é muito secreto e a família toda pra saber se o filho tem o dedão você vai imaginar isso aqui é o dedão o segundo é muito maior então eu tenho uma agilidade entre os dois dedos do pé que eu aprendi a escrever quando criança que se eu não tivesse eu escrevia com os dedos do pé é horrível a letra não fica bonita fica mais ou menos isso aqui meio grande The View eu não escrevo os bonitinhos The View é um restaurante eu vou te falar mas é grande escrevo grande mas eu faço misérias com o pé é verdade e todos os filhos também a filha da Clarinha nasceu agora dois meses atrás com aquele dedão eu falei isso sabe o pessoal até brinca não precisa de DNA vai lá e vê o pé vê se esse filho é meu mesmo vê o dedão tem o segundo dedo que é uma pirâmide que loucura isso né é uma torre é louco mas não tem uma tradição que diz que o dedo da mão é igual o pinto dizem isso né dizem coisa da mão eu não sei se esse segundo dedo do pé significa a gente tem uma tradição de pinto grande também a família mas não é por causa desse dedo não é por causa desse dedo né esse dedo é por causa do outro mas eu acho que é mentira isso porque porra é negócio da mão minha mão é pequena isso aí é mentira eu acho que é mentira minha mão é pequena e pode entendeu eu acho que o que você faz com o produto é melhor do que o tamanho do produto é sempre a voz da experiência falando o que você faz é que torna aquilo inesquecível desde o primeiro beijo o tamanho não é documento então desde o primeiro beijo desde o primeiro beijo primeiro beijo toca tudo leva a qualquer lugar né e você tá bem com o seu toque eu tô bem eu tô fazendo eu tenho o Sérgio em toque você sabe né com qual deles desde pequenininho todos todos eu fiz uma peça eu quis fazer uma peça em homenagem ao Sérgio Malandro chamava toque fizeram aí são seis personagens toque toque que tem toque era o Sérgio ali porque é toque de limpeza o outro era o toque de 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 Roberto Carlos Roberto Carlos tem os toques né tem todo maluco tem toque é tem toque você sabe tem toque tem é velho você sabe os toques dele né você sabe toques íntimos você sabe você sabe você eu tô perguntando se você tem algum quarto secreto porque a Xuxa veio aqui e falou do meu quarto secreto que era tipo 50 a 12 de cinza falou aqui é mesmo falei aqui porque a gente a Xuxa ela contou aqui você você tem algum quarto secreto não eu sou muito mais fama do que proveito neguinho acha que é uma loucura minha casa tem tudo que eu já comi todo mundo e que eu sou um fodão nessa história eu sou muito mais fama do que proveito Sérgio eu queria ser isso que penso porque na verdade não comi um terço do que penso que eu comi não fiz metade da bacharia que acho que eu fiz todo mundo até diz coisa que não é nada é porque eu sou espontâneo eu falo eu topo eu acho tudo certo eu acho que não tem escrúpulo e lá nos anos 80 90 quando eu fiz blue jeans quando eu fiz o começo da minha vida você não ter escrúpulo sexual você não ter não ter pudor você dar liberdade pra pessoa fazer o que ela quer era promiscuidade ou era assim deturpação achava que você será que você é homo é hétero é bi é pluri é o caralho hoje em dia todo mundo é livre pra ser o que é e na verdade o que você tem que ter é criatividade imaginação e fazer aquilo que você gosta é porque o diretor quando eu entrei na Globo 90 eu dei de cara com o Evandro Mesquita de cara logo de cara no corredor eu falei assim malandro tá na Globo meu irmão foi tô na Globo Evandro ele falou pô tu sabe o que significa isso eu falei claro vou ganhar muito dinheiro fazer muitos comerciais eu falei não meu irmão tu tá na Globo tu vai comer todo mundo olhou sorriu no Globo no Bombril calcinha caiu plim plim só que eu caí no nuca infantil eu ia comer aquele nuca infantil o dengue eu quero um nuca infantil mas não mas viu tem mamães de olho em você deve ter mamães só que é fuja das mães o maior problema são as mães são pouquíssimas mães que não deram problema as mães elas são complicadas elas são cheias de limite elas são autoritárias elas são observadoras eu tenho o maior problema com as mães é porque as vezes enterram o filho eu jogo de cara e isso vem lá de trás tem algumas exceções a mãe da Bruna Marquezine era uma delícia desde pequenininha fez cobras de lagartes comigo com 7 anos de idade a mãe era uma delícia mas tem umas mães que eu não vou citar nome que são complicadas o menino eu sinto isso na escola por isso que eu pego escola a partir dos 14, 15 anos 14, 15 anos você já pode se libertar da mãe e do pai você não será nada se você tiver amarras com sua mãe e seu pai tudo que ele tinha que fazer por você nós somos pais sabemos disso faz até os 14 anos porque depois dos 14 anos ele não é mais seu ele é o resultado do que você ensinou do que você construiu do que você conduziu e é isso que a gente vê na escola que as vezes tem mães que atrapalham o destino emperram as pessoas as vezes a pessoa tá ali fazendo novela e a mãe tá palpitando não é o mesmo processo inicial de ser livre livre pra fazer isso pra fazer aquilo pra fazer uma coisa que não é ela mas ter coragem de fazer um personagem que é completamente diferente de você e aí você fica se você tem alguma coisa aqui te prendendo é que nem na nossa época nossa infância é que nem a proibição militar eu atava na faculdade de medicina eu fiz medicina sou louco e aí na faculdade de medicina tu foi médico? eu sou médico eu e seguia somos médicos e qual é a sua área de medicina? clínica geral porque eu fiz um básico não consegui continuar fiz um limite do diploma é legal estudioso você é médico? eu sou e aplico toda hora porque eu adorava a psiquiatria eu trabalhei dois anos no Pinel com o Nelson Portela e aprendi tudo sobre ser humano só que me interessa mais pelo ser humano na ficção do que na realidade em vez de ser um médico terapeuta da realidade eu preferi criar ficcionalmente meus personagens e aplicar a minha psiquiatria ali mas desde essa época a gente tinha um impasse de você não poder ir mais a nossa profissão galera que tá procurando isso é libertária te liberta disso todo tipo de informação que você puder ter tenha qualquer informação e eu cheguei até a medicina que me ajuda muito a psiquiatria me ajuda hoje ao construir a Nazaré eu tinha um conceito psiquiátrico pra conduzir aquela personagem que era não vou nem começar a falar sobre tudo que acontecia mas na sua própria vida então estudar pra mim é fundamental eu adoro uma força pra que o jovem estude é fundamental vai te tornar uma pessoa diferente agora que isso seja alimento pra aquilo que você quer ser quer criar sem como liberdade sem limites se o pai chega a hora que manda um beijo me ajuda aqui pagando um aluguel e o resto deixa comigo como é que foi a tua você é filho de militar cara você é filho de militar meu pai era militar olha só tive de vencê-lo desde pequenininho e você era filho único que você tem eu nasci muito tempo depois minha irmã minha mãe me teve na menopausa ela tentou um homem a vida inteira um outro filho não conseguiu teve duas mulheres na menopausa ela engravidou achou que era um que era um tumor que louco olha só e aí eu nasci e foi muito legal porque minha mãe é uma mulher muito inteligente muito interessante meu pai já era um homem importante em Goiás ele era militar ele era capitão é coronel 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 e ele é muito rígido eu fui criado por general também eu também a gente sabe o que é isso ele queria primeiro que eu fosse um militar aí ele viu que não aí eu fui pra medicina tudo bem ter um filho médico goiano me mandou pra Rio de Janeiro estudei no colégio São José fiz faculdade de medicina nacional aqui na Santa Luzia estudei fundão estudei farmáculo fiz tudo curso de medicina mas chegou um momento que eu fui pro tablado e conheci Maria Clara Machado que era uma doida e aqueles alunos eu tinha 17 anos 8 anos 19 anos eu falei esse é o universo eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos com 19 eu me perverti e aí consegui segurar a medicina até os 20 e aí não deu mais a medicina fechou e a carreira chamou e tu começou como ator no tablado para quem não sabe para quem não sabe como o podcast aqui passa no mundo inteiro tablado é um teatro eu fiz o teatro você fez? era a salvação da gente era uma escola de teatro na Lagoa todo mundo fez o teatro com a Maria Clara Machado genial eu fui aluno dela e que dava improvisos e a gente convivia a gente falava tudo lá no tablado então era uma salvação o tablado criou muita gente interessante do tablado como o tablado não era uma escola profissional eu fui fazer Unirio mas quando eu entrei na Unirio eu já queria ser diretor não queria mais ser ator aí eu fiz Unirio e fiz curso de direção na Unirio e foi isso que me gabaritou profissionalmente para ser diretor quando a Globo me chamou aos 25 anos 24, 25 anos eu já era diretor formado com registro profissional com registro de diretor eram pouquíssimos que tinham na Globo porque eles eram diretores autodidatas aí eu falei ok, quero sim vamos embora Boni, Boni é um barato mas eu quero aprender porque eu não sei porra nenhuma disso aí me manda para algum lugar aí eu, Jorge Fernando e Guel Arraes fizemos um compor que éramos muito amigos Jorginho foi para a Itália Guel foi para a França fazer a Rete Quatre Jorginho na Rete Quatre Chanel Plus o Miguel e eu fui para a Network TV a NBC e aí morei um ano nos Estados Unidos estudando televisão vendo televisão fazendo cobertura jornalística com helicóptero na rua e aí foi uma delícia e aprendi muita coisa não dramaturgia mas aprendi muita coisa do universo da captação de imagem isso que me deu a diferença como diretor de eventos eu cobri a George o Joe Frazier aquele aquela luta de boxe maravilhosa do Mahama Dali com o Joe Frazier eu vi eu vi aquilo no Ritz eu cobri o diretor botando 18 câmeras em volta do Ritz o Randy ganhou ganhou e eu vi aquela cena eu estava lá com uma assistente não podia fazer nada era brasileiro assistente não podia tocar na câmera mas eu vi como um diretor posiciona uma câmera numa luta de boxe para não perder nenhum lance então eu fui aprendendo coisas você foi se apaixonando pela palavra o teu primeiro dia do tablado foi que deu o meu primeiro dia porque o meu primeiro dia eu conto aí estava eu com o André DeBiase porra aí eu falei vamos fazer o tablado mesmo a gente tem que virar artista o André DeBiase era meu amigo do colégio para tudo vira então vamos lá vamos entrar no tablado para chegar no tablado mesmo primeira aula todo mundo pelado todo mundo lembra disso naquela época vamos se conhecer todo mundo cada um toque sente o corpo do amigo porque ela tinha um limite da idade dela que ela não estava acostumada que porra era aquela ainda existe isso no tablado também porra eu fiquei pelado mas fui saindo de lado quando eu fiz já tinha acabado essas aulas não tem mais dessas aulas não tem mais dessas não já tinha acabado no teu curso não tem essa parada tinha minha turma tinha isso mas minha turma já tinha doido o Sulabedtchevski Luiz Cardoso o Amilton Vaz Pereira que criou o Trat Milhão o Amilton Vaz Pereira até a época do Damião pegou o Damião Damião aquele garoto é porra doido pelo menos menino é porra ele é apaixonado por dois garotos você apaixonou por você você apaixonou por mim é o problema você ter um miado apaixonado por você é um problema porque toda hora eu te foco essa frase é muito boa que época boa mas o Damião era feio gordo e poderoso ele era o cara do tablado era o cara do tablado era o cara que montava o Guilherme o Guilherme quando esteve aqui ele falou que ele fez o trabalho de Hércules e porra todo mundo começou ali era ele o Maurício Matarro o Felipe Martins até o Caquinho fez o trabalho de Hércules e o Guilherme Fontes eu perguntei o que você fez ele falou ele era o cupido era o cupido do trabalho de Hércules cara dele porra cara dele é isso mesmo oi voltei o que que te tira do sério você é um cara porra que é muito alto quem tá vendo o Wolfe aqui o Wolfe é assim o Wolfe gosta de dar risada o Wolfe gosta de se divertir eu não suporto o maior profissionalismo porque eu acho que porque eu ralei muito vem do tablado vem da escola do conservatório que hoje é Unirio então eu acho que a gente a vida do ator ela é operosa é verdade então eu tenho um pouco de implicância com quem trata mal a profissão e trata mal significa não dá bola muito pro texto não dá bola muito pra convivência não dá bola muito pra intensidade pra ir no vertical da nossa profissão e fica trabalhando no que eu chamo no horizontal da nossa profissão que é o sucesso que é a graça que é a fotografia que é a fama tudo isso é horizontal o vertical mesmo é a vou pra casa não sei o que fazer com esse personagem é ler é ler é isso que é o vertical do ator então quem não tem o vertical eu me implico muito e na televisão acontece muito e acontecia e acontece ainda hoje deve acontecer no futuro muita gente que aconteceu ali e aí tem o problema da vaidade aí tem a bonita aí tem o problema dos limites então toda vez que eu tive de ter esse tipo de contato com um ator ou atriz mais atrizes do que atores que as mulheres são mais frágeis e utilizam essa fragilidade a seu favor então eu tive problemas pouquíssimos mas tive problemas são pessoas que eu achei que não marcaram a minha história na televisão e nem fizeram grandes trabalhos e eu vejo hoje que dei na vida fazem por mais que as vezes estejam aí estejam aí em cartaz ou estejam aí saudadas enfim então isso é o grande problema que você ator atriz tem que tomar cuidado para que você não deixe nada medíocre em você nada menor em você suplante a sua vontade maior a sua intenção a seu estudo a sua dedicação a sua disciplina nossa profissão é quase disciplina a maior qualidade do ator é disciplina você não pode brincar porque o povo te vê na fama mas você rala você estuda você trabalha você tem que cuidar da cara você tem que cuidar da pele você tem que cuidar da cabeça você tem que ainda ser a mulher ou o homem na sua casa com seus filhos quer dizer você tem uma vida como outra qualquer como outra qualquer e ao mesmo tempo você é um espelho de uma pessoa ou de um personagem que é muito maior do que você então essa paralelo as vezes as pessoas não entendem como realizar o povo pode falar o povo uma curiosidade quem foi assim atriz ou ator que você falou assim porra acho que não ia dar em nada mas de repente você se surpreendeu falou porra quem por exemplo teve atores assim que eu inventei ou que eu inventei que eu deixei oportunidades desde o começo e que eu arrisquei com eles todos nós fomos vencedores eu tinha barriga de aluguel o Lulu era uma bicha que estava escrita para o Diogo Vilela Eric Johnson foi? não, mas imagina como a gente chegou lá escrita para o Diogo Vilela o Eric Johnson era um aluno meu que não tinha nem dinheiro para pagar o curso ele era cabo man e balava na Tijuca chegava lá carregava o cabo dos outros alunos e quando faltava alguém ele entrava e fazia a cena eu adoro ele eu adoro ele por isso e aí eu falei para ele não sei como falo demais tem um personagem que é uma bicha numa riga de aluguel que eu não queria fazer com uma bicha tradicional a Glória Pérez queria o Guilherme Caram a Globo que é o Diogo Vilela eu queria fazer uma coisa diferente cara dormi no dia seguinte de manhã na minha casa morava de frente a Lopes Quintas aparece o Eric Johnson sobrancelha feita vestido de de bicha porra aí eu falei Eric tu é maluco cara como é que você faz isso você me fudeu cara porque você é meio pronto vestido de personagem o que eu faço com você agora porque eu não posso te oferecer o teu sonho chamou para o fight ele me botou aí eu falei cheguei na Globo falei para o Bônio de novo Bônio tem um cara que ninguém conhece que é um cara assim lá na Tijuca mas ele é do caralho do jeito que eu quero ele é eu preciso que ninguém ai que bom é o Edson Celulare fazendo a bicha ai que bom o Rodrigo Santoro fazendo a bicha não é eu preciso que seja uma bicha que ninguém conheça que acha que ela é aquilo é verdade eu preciso jogar com a fantasia do público o público não pode falar que é alguém fazendo aquilo é uma pessoa que eu nunca vi na vida fazendo aquilo e eu tenho o nome dele é Harry Johnson eu vou trazer o Edson Celulare Johnson tu era só o Harry Johnson ai que legal assim do imposição dele ele montou a fata no peito porra ai eu falei com a Glória porque eu precisava da Glória minha parceira falei Glória vamos arriscar ai você é louco você será que vai dar certo eu falei Glória confia em mim Glória por tudo que a gente já fez junto bateu o Harry Johnson foi um sucesso cara foi um sucesso foi um sucesso ali naquela novela o sucesso foi diferente porra ninguém tinha visto aquilo ainda foi em 90 isso ele era uma mistura de um cabeleireiro o Serginho o Flavinho Priscou misturado com o outro com o outro com todas as bistas que a gente conhece e eu misturei aquilo que era contemporâneo a televisão o grande barato da televisão ela tem que ser contemporânea ela tem que retratar o teu dia hoje amanhã eu acho que essa é o barato da TV aberta da TV que retrata o teu mundo o resto você constrói a época mas a televisão ela te traz a realidade do mundo e isso está acontecendo aí no iPhone está acontecendo em todos os lugares e aí eu sempre agi assim e foi assim que eu consegui e tinha o Lulu na vida real também tinha o Lulu que era o Camiléreiro com o Zé Reinaldo ele tirou muita fotografia foi a inspiração é mentira cara e você ali cara lançou eu lembro que eram poucos atores muito famosos e tal e você vinha apresentando vinha mais gente do apresentando do que um elenco já reconhecido mas você é muito louco é isso que eu acho legal que ninguém lembra é chamada Livre pra Voar Livre pra Voar que eu fiz a novela 80% da novela eram meus alunos inclusive Cassiaquiz todos os alunos meus que estavam ali eu peguei o Tony Ramos que é uma fera um gênio e generoso um ator generoso é lindo ele e aí eu falei Tony eu vou fazer a sua história vou contar a sua história com uma porrada de gente nova me ajuda me ajuda porque pode não dar certo mas eu preciso de você que você sabe tudo e ele me ajudou e a gente fez com uma porrada de gente nova e foi um puta sucesso era ele Carla Camurati Carla Camurati que é outro gênio e aquele velhinho que eu adorava qual é o nome dele eu sou péssimo de novo ele já faleceu mas ele era maravilhoso ele era cara de vovô tu tinha o seu time assim por exemplo você porque a impressão que a gente tem assim de fora é que todo diretor sempre tem um time aquele time que ele sabe tem tem um time que você gosta sabe tem uma coisa que eu penso assim quando chega pra mim eu penso ah penso no Sérgio aí de repente às vezes eu me liberto da minha imagem principal e arrisco o que me faz arriscar é acreditar no novo e acreditar no meu taco que eu ensino o novo então eu não tenho não tenho Francisco Coco mas eu vou pegar um novo ali e vou fazer o velho é difícil você ensinar porque o velho já tem um processo e tal mas o jovem não o jovem você ensina e você altera e o público é antropofágico vocês são famintos vocês querem ver gente nova vocês não aguentam mais ver a mesma coisa entendeu então eu tenho que dar pra você uma cara nova um cheiro novo um sorriso novo aí o público faz assim foi assim que eu que eu fiz hilda furacão tinham várias hildas furacão eu fui inventar a Ana Paula porque ninguém nunca tinha visto ela tinha Luana tinha várias atrizes eu não vou citar mas famosas da Globo eu falei não eu quero uma pessoa que ninguém nunca viu pra todo mundo desejar comer, pegar rir, entender e ela confundia o público do jeito que eu queria que ela confundisse ela é demais aí ficava demais você vê porra, era sensacional é meio maluco o Henrique Castelli começou com tudo também o Henrique Castelli o Henrique é marato o Henrique é outro profissional maravilhoso é, ele é bom porque ele ficou lá ele foi assistente o Henrique fazia o curso se formou comigo ele é um profissional trabalhou no teatro com a gente trabalhou no teatro ele é um profissional maravilhoso e lindo esforçado e foi aprendendo tudo ele é inteligente ele foi aprendendo tudo hoje é um galã agora tá aí quero fazer com o Henrique uma coisa com os 40, 50 anos dele porque tem uma parte obscura do homem o homem fica galã gato do 20, 30 até os 40 depois dos 40 tem um jump tem um salto você tem que pegar os personagens de 50 e tantos porque você não é mais aquele gatinho e você agora é pai você agora é líder é rei é regente então você tem que ter autoridade então o ator sofre muito principalmente o homem e a mulher também o homem e a mulher nesse turning point é o turning point que eu chamo é a mudança dos 30, 40 gata pro 60 foda e nós temos umas atrizes fodas de 60 anos que eu amo e que fizeram esse jump é o momento da vida uma dessas uma atriz que atravessou todas as idades de ser bonita e conseguiu vencer aquele probleminha que ela teve da vida pessoal o grande problema na nossa vida é que a vida pessoal dá soitada na gente dá porrada você tem que sobreviver tem que ser casca grossa é difícil agora quem era uma pessoa que estava sempre das tuas novelas que falava pô essa aí o do Ruf deve adorar a Dani a Dani Vins ela estava em todas as dúvidas do Ruf porra meu irmão que não estava ela estava nos musicais ela era musical eu faço musical há muitos anos antes de virar moda no Brasil musical a gente já fazia musical e a Dani ela é atriz e canta e dança e gostosura então ela fez comigo musicais maravilhosos e vai parar o resto da vida ela já tem 40 anos ou mais mas ela é uma desuberância ela é ela é uma delícia então ela é uma estrela como a Cláudia a Raia é uma estrela como a Marília foi uma estrela qual foi o momento você já fez quantas novelas tu fez aqui 30 velho 30 novelas dessas 30 novelas foi assim que você fala foi a melhor fase da minha vida foi quando eu fiz essa novela eu digo assim na vida pessoal na vida particular na vida porque o começo eu estava feliz pra caralho o começo é muito importante as primeiras é muito importante quando eu fiz as primeiras novelas tem uma coisa que eu queria fazer que era a história dramática do Euclides da Cunha que a Glória escreveu chamado Desejo era uma obra-prima pra mim eu acho a sua masterpiece e aí eu não tinha como fazer aquilo aí eu fui na sala do Boni olha de novo meu velho Boni foi um parceiro falei Boni eu vou precisar todos os cenários da senha moça da escrava Isaura me dá toda a cenografia que tem no acervo de época e todo o figurino as pessoas tiravam a fita isolante com o nome escrava Isaura e eu botava quer dizer eu não gastei um puto nem como cenário nem como figurino falei eu tenho uma história da Glória Pérez que eu quero contar com o acervo da TV Globo gastei nada e gastei e contei o desejo o que eu tinha os atores o Tarcísio Meira que era meu parceiro Vera Ficha parceira o Fala o que Falar Vera é um barato e o Guilherme Fonte que era da escola pra mim foi um dos melhores trabalhos dele de todos eles de todos eles melhor até o que o Alexandre eu acho lindo e trazendo gente de São Paulo eu fiquei de fã pra toda a vida gente de teatro de São Paulo sabe Vera Rocha Celiane Jardini gente que ninguém nunca tinha visto na vida Matheus Datingaine e trazemos todo mundo de São Paulo e aí foi um sucesso então isso foi muito significativo na Globo porque o low budget é uma produção barata o que eu faria hoje aqui se a gente falava vamos fazer uma coisa o que a gente tem de acervo a gente faz se tiver uma boa história eu gosto desse desafio e coisas grandes maravilhosas como as novelas das oito e aí já é um status de diretor de sucesso eu fiz muitas novelas das oito a das que eu mais gosto é as que é a Senhora do Destino e tinha briga assim você gosta de porra novela das seis novela das nove novela das nove você vai fazer das seis ele fazia sucesso em todos os horários acho que é uma coisa que ninguém sabe um bom diretor ele ganha a mesma coisa pra fazer em qualquer horário pelo menos na época do Boni agora eu não sei então eu ganhava a mesma coisa pra fazer em qualquer horário às vezes eu como empresa e eu fui vestir a camisa da Globo o horário da sete tá precisando de uma porrada a seis rateou então eu não tinha essa coisa de oito, nove, dez, seis, sete não, era o horário que a gente precisava atender e isso foi legal porque a gente fez muita Mulheres de Areia não era uma obra pra seis horas da tarde Barriga de Aluguel também não também não era pra seis horas da tarde era novelas pras oito horas da noite mas tava ocupado o horário das oito horas eu fiz às seis que aconteceu Barriga de Aluguel Barriga de Aluguel seis horas da tarde explodiu o horário assim como a viagem com Mulheres de Areia essa coisa de empresa eu sempre ela fiquei muito legal muito bem nunca me perturbou isso eu trabalhei junto com a empresa por isso que eu gosto da Globo e por isso que eu não tenho vontade pra nenhuma e nem nunca fui e porque na Globo elas me deram todos os subsídios que eu precisava e eu dei à Globo todo o sucesso que ela tem e o que você acha que mudou na Globo hoje eu acho que é esse ponto de vista primeiro a importância da telenovela segundo a regência um líder um rei um presidente da república é importante então a regência da Globo é importante a gente tinha o Boni era importante depois do Boni a gente teve os que vieram a partir dele alguns acertaram outros não mas todos eles tinham o mesmo propósito hoje em dia eu acho que o propósito é o outro o propósito é a audiência que não é a dramaturgia é qualquer tipo de audiência até porque tem que ser porque tem isso aí tem o iPhone competindo então mudou esse horário perdeu esse requinte eu tenho o prazer de dizer que eu participei do momento requintado da dramaturgia da televisão uma época que marcou muito a história as novelas marcaram muito anos 80, 90 foram o Rabelo faz uma pergunta bombástica pra ele vamos ver uma bombástica pra dar um corte assim uma bombástica o que você acha de mim então eu pergunto isso o que você acha de mim isso é muito bom vamos ver agora um trabalho se tivesse agora que você realizar o trabalho da sua vida o que você faria agora qual projeto você faria esse aqui eu tenho que fazer e é isso que eu tenho que fazer eu vou ter de confessar eu sou uma pessoa que não tenho um você sabe né eu tenho uma porrada eu queria tanto ter um sabe é mais fácil você tem um foco uma coisa eu não tenho eu tenho junto a São Paulo que eu sou apaixonado por São Paulo eu sou carioca não sou carioca eu sou coelhão tem escola lá tem escola lá e tem uns alunos de São Paulo geniais eu estou convivendo com São Paulo agora então fiz o vestibular agora São Paulo é uma cidade que amplia a realidade do Brasil e do mundo então eu tenho alunos plurissexuais tenho alunos contidos tenho alunos exagerados tenho alunos que eu não sei entender o que eles querem ao mesmo tempo misturam uma super careta rica filha de um natarazzo com um hippie maluco que mora ali na Santa na rua da escola então a escola me excita muito eu tenho um projeto chamado Barra Funda que eu quero falar de São Paulo sobre a miscigenação de São Paulo sobre essa coisa não é o filho não é o italiano aquilo que as novelas não é sobre quem chega em São Paulo com 16, 17, 18 anos de idade agora pra vencer a vida hoje e vale tudo você entendeu então Barra Funda é um bairro que eu gosto que é um bairro totalmente misturado lá em São Paulo eu tenho um projeto que é assim que eu quero fazer em São Paulo e esse eu tenho que fazer em São Paulo com alunos de preferência na minha escola ao mesmo tempo tem outras coisas por aí você entendeu entendi pra ir pros Estados Unidos não tá com o apartamento na vó tá milionário o povo tá milionário milionário para com isso tu milionário me diz uma coisa você que é um você acha que o mundo hoje em dia tá acontecendo coisas que porra que de repente não acontecia antigamente as coisas mudaram os conceitos mudaram e o mundo tá com muita esperança o mundo foi açoitado por essa Covid então a gente perdeu gente a gente perdeu espaço a gente perdeu esperança então foi um mundo foi um interrupted a gente foi interrompido Sérgio deu uma parada no mundo então eu acho que a volta depois da parada ela é ela é vertiginosa ela é ela é cheia de energia eu acho que eu tenho muita esperança no que vai acontecer no mundo a partir de agora e a partir de agora significa tudo significa vencer o vírus ou até os próximos que estão surgindo vencer estamos vencendo estamos vencendo vencer politicamente o Brasil que é não tenha dúvida que a entrega do Brasil a Bolsonaro foi uma ai meu Deus não aguento mais então eu vou ali porque aquele susto do PT a gente deu uma demolida por causa do PT eu sou PT a vida inteira sempre fui de esquerda mas eu fui demolido todos nós fomos demolidos então ninguém pode acreditar mais e ao mesmo tempo você achou um pedaço de esperança em algum lugar que também não é uma esperança consistente que só faz merda não nos orgulha a gente é muito maior então eu acho que a gente está politicamente num momento de turning point de transferência de transição essa eleição agora é muito importante não sei em quem não te diria que nem lá nem cá adoraria ter uma terceira opção mas não será possível tem sempre que há mudança não será possível por exemplo eu estava comentando ontem os acontecimentos que acontecem hoje em dia as coisas estão tão mudadas por exemplo a pessoa vai fazer um roteiro quando você quando você iria imaginar um exemplo se você fosse fazer uma novela uma mulher transar com um mendigo um humorista tomar um tapa no meio do Oscar coisas assim inusitadas mas não é uma coisa que está assim será que alguém teria a capacidade de fazer um roteiro não permite isso e o roteiro isso que está a imaginação isso que está a criatividade você tem que criar além do que você está vivendo o grande barato dos autores é que eles foram além do que era a realidade então acho que todos os autores que estão nos escutando e que estão aí trabalhando eles tem que criar sair da da casinha da casinha e aí talvez esse seja o problema da Globo eu estou vendo umas novelas fora o Pantanal que eu acho lindo por causa do visual que eu sou fazendeiro adoro aquilo lá mas o resto está tudo na casinha uma coisa que eu já vi um conflito que eu já vi tem ousadia acho que também não pode por causa do não pode por causa do horário da Globo claro que pode só fazer não tem tal meu bem eu vivi o momento da censura eu vivi o momento da censura o desejo que a gente falou era cortar toda hora a Glória perde tinha de mostrar que aquilo era do processo da Euclides da Cunha que era uma coisa real porque senão a censura cortava hoje em dia não tem mais isso falta criatividade falta coragem falta rojo falta imaginação falta pica é difícil mesmo você tem que botar agora me diz uma coisa falta pica falta pica sentiu? tem que ó falta pica minha irmã porra tocar um terror nesse bagulho aí porra você tem algum arrependimento de alguma coisa na carreira devo ter ter contratado um rabelo pegadinho malado devo ter devo ter mas você sabe o que é eu não dou valor às coisas que não são boas aos meus arrependimentos às minhas decepções eu esqueço neguinho que me fode eu falo cara me deu uma fodida e não sei qual coisa faltou não sei o que esqueci o nome dela esqueci o nome eu não guardo não guardo então não me faz mal você citar uma coisa assim uma ex-pessoa uma ex-amor nada então eu acho que o arrependimento ele eu tiro graça sacaneio não bateu não me pegou melhor coisa você não vai sofrer se você não vai envelhecer você não vai te fazer não vai ter uma doença não me diga porque o rancor traz muita doença traz cara a pessoa que traz aquela coisa do coração meu irmão ela vai pela vida vai em trás eu vou ver assim pode dar um espor por isso que quem fica magoado no espor tá louco que não entendeu eu não tô dando espor em você pessoa eu te adoro como pessoa tô dando espor naquilo que você fez aquilo que você fez é uma merda tá errado você fez uma merda agora te amo maluco então pô vambora tu esculacha tu esculacha é legal claro tu esculacha é do estilo você perde o dá um esporro em mim com sucesso pô tô fazendo uma cena pô tu tem que ter decorado Sérgio essa porra desse verbo quando você decora uma frase decora o verbo o resto tu inventa Sérgio porque tu é esperto mas o verbo tu não pode errar o verbo é que diz o conceito da coisa desculpa eu tava com febre eu tava com febre caguei pra tua febre o verbo guarda só isso fuma o que você quiser fumar a febre o que você tiver mas o verbo você tem que dizer porque ela precisa do teu verbo desculpa mas sabe você aqui teve um problema na minha casa minha mãe brigou com o meu pai se eu te contar os que teve na minha é que meu pai chegou bêbado em casa queria gritar com a minha mãe aí eu me envolvi e não li o texto eu não li o texto tu tá doido não li o texto vai se fuder não li o texto e eu e eu cara que não li o pó do texto pensa quem tá com a tronha maior atrás você ou eu eu fico imaginando essa garotada no início tomando espor tu tomou espor do voo tomou muito milhões vários ele é exibido ele é exibido ele é comediante ele gosta de dar a última palavra aí a Anaíbello arrasava a ferra encerrava a cena e o abelado eu também acho isso pra que falar isso maluco a Anaíbello já encerrou a cena maluco pra que você falar tomou espor eu tomei os porros da Tizuki Mazak no Filô de Cristal eu ia fazer uma cena aí sempre tem um capeta um cara do demônio que falasse pra você assim eu tava iniciando o cara falou assim o Sérgio Mazak tem que defender seu rosto você não pode entrar na cena de costas tem que defender seu rosto não a câmera não te pega eu fui lá do cara aí eu entrava no meio da cena tinha que entrar de costas aí eu corta não tem que virar de costas é de frente é de costas aí eu brava três vezes aí a Xuxa pra mim Serginho pelo amor de Deus pelo amor de Deus entre de costas faz o que ela tá falando pelo amor de Deus aí eu fiz exatamente como ela queria porque foi infernizado pelo cara sempre tem o cabulé eu nem lembro que ela fosse meu irmão só existiu pra tirar o rosto aí quando eu entrei fiz a cena e todo mundo bateu palma aí a Tizuki bateu palma agora você aprendeu eu falei sim senhora porque você vê a gente faz coisa e o diretor dá o esporro e a gente não aprende mesmo é bicho e não é nada pessoal né cara é por uma coisa outra coisa alguma atriz já chorou quando você deu esporro de chorar nossa a mulher chora muito mulher tem esse álibi mulher chora ou me chora se faz dinheiro ou tá ganhando dinheiro pra fazer isso tá chorando no personagem ou então me chora as mulheres são mais sensíveis uma coisa insegura que não pode ser porque o homem tem um papel a representar ele pode ser qualquer coisa mas as vezes em cena principalmente quando ele é um personagem ele tem uma relação ativa ou uma relação conclusiva com aquela cena ele não pode a pessoa trair o personagem e no homem que trai o personagem tá fudido então as vezes tem homens que são frágeis mas eles tomam uma força necessária àquela função ou uma fragilidade necessária àquela função naquela hora mas quando você é surpreendido por alguma coisa pessoal não cabe não cabe o pessoal ali um problema pessoal seu ah eu tenho problema com isso eu já tive a ter que não comia brinjela e a comida era brinjela ela tem que via o garfo da brinjela e comer a brinjela ela odeia a brinjela mas a cena era de comer uma brinjela sei lá nem eu nem ela sabemos que o menu era brinjela ela chorou por isso não chorou não fudeu a cena agora me dá uma coisa que tem uma técnica não soube comer a brinjela na hora que a gente fingiu que a brinjela ela se cagou mas tem uma técnica que outro dia não sei quem foi que falou a atora é muito doido me diz se você vai fazer isso a atriz está ali papapá ela tem que chorar tem que estar triste tem que estar com raiva e chorar e não está rendendo aí você vai lá dar um esporro nela que ela não não faço choro por isso aí ela faz ela fica realmente não aí vai gravando ela vai não misturo nem minha emoção nem a emoção dela por isso sabe o que eu faço? filha da puta pega a pálpebra faz assim olha os truques do Wolfgang bota em cima olha pra luz conta um dois três estou chorando estou lacrimejado que aliás é bonito o choro o bonito do choro é o marejado não é a lágrima a lágrima é escrota quando desce ela só baba você mas o brilho do olho é lindo é lindo então tem truque pra chorar como é que essa aí me ensina aí quando eu fizer alguma merda lá com a namorada pega a pulga da pálpebra aí tu vai arrependido bota em cima da outra uma da outra abre olha pra luz e conta um dois três estou chorando você acha que não fez isso comigo por favor estou muito triste com o que você fez é um rodo malandro tu fechou na cara dele ali tu fechou caminhar fechou nos olhos dele fecha nos olhos dele meu irmão meu irmão isso é uma ele está ensinando uma coisa aqui maravilhosa não faz isso comigo não faz isso comigo não faz isso comigo olha lá como é que ele gosta como é que ele manda a pálpebra a pálpebra eu pego aqui bota um em cima da outra isso é pra quem não tem concentração isso é pra mau ator isso é truque pra mau ator porque bom ator nem precisa mas o mau ator você fala olha pro lado faz assim abre faz aí Rabelo olha pra câmera olha lá Rabelo vou te amar a vida inteira você não podia ter feito isso comigo você me maltratou muito fecha nele fecha nele fecha nele velho há muitos anos ninguém me faz chorar como você me fez olha super close fecha na lágrima fecha na lágrima fecha na lágrima fecha na lágrima porra que isso e o homem não pode chorar de lacrimejar a mulher é bonita com aquela linha mas o homem é só o brilho o brilho a lágrima só existe se for o brilho o brilho dela é que é lindo o escorrer dela é nojento até porque se fala a volta aí já caiu aí cai mas esse truque é maravilhoso vai pra boa que a gente chora pelo nariz que escola o nariz tem mais a brilhacidade de truque tem que ir pra escola como é que faz pra se matricular na sua escola todo mundo quer ir pra tua escola todo semestre vai lá faz o vestibular eu mesmo faço vou voltar de Nova York no dia 30 de julho porque é dia 1, 2, 3 e 4 de agosto tem vestibular tem a seleção como é que é vestibular? eu faço uma reunião com eles eles passam pelo corpo passam pela voz pra ver se também tem gente que tem defeito não dá sabe porque tem tempo tem gente que se mexer assim que não pode falar assim e aí você vai ter empregado numa fona audiológica pra você você vai se ator então tem vários problemas físicos que é mais difícil de você aprovar é uma carreira muito delicada muito difícil você tem que ter habilidade e dizer essa verdade deve ser difícil também pra você você tem que dizer porque a pessoa sabe disso desde que nasceu ela se vê mas ela se ilude então você diz a verdade lá na escola eu digo a verdade o tempo inteiro isso não vai ser você que julga eu que julgo eu que boto pra dentro quem eu quero e aí depois ela vai passar pela mão de vários professores maravilhosos e se às vezes tem esse problema eu não chorei peraí deixa eu me secar se tem esse problema às vezes ela em vez de gastar dinheiro pagando a escola de ator vai fazer uma fonoaudióloga vai fazer um curso de dicção entendeu vai fazer um terapeuta vai resolver outra coisa pra depois ser ator eu não tenho a menor avidez em precisar de alunos eu não faço escola comercialmente aliás eu não ganho um puto com essa escola a escola eu fiz muito mais por ela do que ela faz por mim fiz teatro fiz espaço fiz estúdio eu sempre é um incentivo a escola é um projeto que eu sou empolgado com ela eu não faço ela pra ganhar dinheiro eu ganho dinheiro com as vacas as vacas e a novela as atrizes as atrizes e as vacas ali pergunta bombasca mentira gente mentira isso é uma piada pro Sérgio Malandro não é uma verdade as atrizes e seus medos qual são os seus medos cara o pessoal tá perguntando qual são os seus medos meus medos são o ser humano as vezes todas as vezes que eu levo uma rasteira é pelo ser humano essa ideia de acreditar no ser humano de investir no ser humano de instruir o ser humano as vezes o retorno é gratidão as vezes o retorno é um amor e as vezes o retorno deixa desejar então já me aconteceu de eu esperar muito e não ter o retorno hoje em dia não tem mais isso acabou né acabou porque eu também aprendi mas é muito difícil quando a sua matéria prima é o ser humano porque o ser humano é muito imperfeito e ele nem sempre retorna pra você aquilo que você espera principalmente na gratidão no reconhecimento tem milhões de pessoas que estão aí acontecendo e que as vezes foram meus alunos bolsistas nem pagavam e eles não dão entrevista e não citam a escola não é me não preciso a escola a gratidão então e contigo mesmo o tamanho o tamanho do ser humano é o mais decepcionante na nossa profissão nem todos os atores são grandes como os atores que eles são como pessoas as pessoas são menores do que os atores os atores são mais geniais interessantes grandiosos e tesouros do que as pessoas as vezes elas são medíocas elas são 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 covardes as pessoas físicas as pessoas físicas na hora do da empresa tá lá aquela coisa linda pra todo mundo ver né é mas é difícil né ou seja anotando o pensamento é verdade eu vou discutir uma frase uma atriz pra mim tem que ter ai bunda para uma atriz pra mim tem que ter bunda isso é coisa maravilhosa isso uma brincadeira uma atriz sabe o que tem que ter um ator pra mim atriz ou ator sabe o que tem que ter voz voz é voz é uma aridez de voz as pessoas falam mal mas tem voz feia tô vendo uma menina na novela não vou citar o nome acho que é seis horas que ela fala amor assim eu te amo puta que pariu tira essa voz no nariz bota essa voz aqui dentro bota essa voz aqui no peito bota essa voz na buceta bota em algum lugar mas tira uma voz você entendeu porra como é que seria uma voz na buceta para é uma voz forte não é uma voz que vem aqui é uma voz quente que vem aqui cabeluda uma voz quente cabeluda uma voz quente cabeluda ele falou uma voz quente cabeluda eu me lembro da Renata Sorrar a Renata Sorrar uma das atrizes mais fantásticas quando a gente tava fazendo a Nazaré a gente não achou a Nazaré no começo a gente achou numa cena num quarto que ela ia pro banheiro e ela ficava se olhando no espelho e ela falava assim você é gostosa você é bonita eu falei Natália ô Renata tá delícia agora tira essa voz de baixo ela vinha pra cá eu falei mais de baixo tira essa voz da buceta você é gostosa você é muito bonita eu falei e aí a Nazaré achei a Nazaré naquele dia que ela tinha esse delírio com ela com os homens e que era meio louca né a Renata é uma grande diva do Brasil e ela foi lá cara quer dizer fez um personagem icônico né virou uma referência pra ela agora se você perceber todas as cenas ela tem uma voz que ela baixa aqui e tira lá naquele lugar qual é a atriz da Globo que nunca faz E.E.N. e glu glu e só faz rá Renata Sorrá que maravilha Mery o último o último isso você se superou o vovô Serginho você era o bozo continua a frase continua a frase quando estou com o meu amor eu só quero nossa essa é foda quando eu tô com o meu amor primeiro que eu quero sabe que Sérgio eu quero um amor eu tenho uma deficiência na minha vida que eu não sou uma pessoa de grandes amores por minha causa não por causa do que vem então quando eu tô com o meu amor eu não consigo parar de ser eu mesmo mas eu tenho uma saudade uma vontade de ter amores na vida e aí vou passando ali passando pra cá tem uma coisa complicada ainda galera que é o seguinte eu adoro juventude você viu a minha namorada no camarote eu também sou assim é jovem eu também sou igual a tu então eu gosto de jovem que é maduro eu também só gosto de mais jovem gente que tem juventude e tem maturidade graçado isso seja o que for não tem critério pode ser qualquer qualquer pessoa porque vocês tem a cabeça muito jovem vocês se alimentam com isso e vocês porque você sabe que você ensina você ajuda você crê personalidade foge desse peso da idade que a gente tem então a gente precisa desse torpor dessa droga dessa alegria dessa necessitação né você entendeu Sérgio continua a frase essa vida tem muito mimimi essa vida tem muito mimimi tem muito mimimi que você acha que tem nessa vida na verdade o mimimi é o me quero é me dar é me me acredita o mimimi é me 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 você não acha que tem muito mimimi hoje em dia não você só enxerga ele se você quer porque você tira assim quando tem quando coisas me ofendem me agredem eu não ligo quando vem de alguém que eu gosto o barrabelo fala uma coisa que é um mimimi eu falo pô que porra é essa meu irmão agora o resto eu não convivo com o resto o resto não me afeta tu não acha que a rede social hoje tem muito mimimi você vai falar uma coisa vou te cancelar vou não sei o que lá eu não participo da rede eu não participo muito da rede social eu já me tornei uma pessoa eu me sinto às vezes como se eu tivesse morto o Wolf Maia já tá lá você entendeu as pessoas ah eu aprendi com o Wolf acredito no Wolf gosto do Wolf elas não tem mais um mimimi comigo elas já tem uma memória comigo elas já tem uma coisa que eu provoquei nela que ela acredita que ela mudou por causa disso então eu saí da pessoa física já o mimimi é uma característica da pessoa física eu não tenho convivência física pra mim me açoitar pelo mimimi eu desprego e tenho senso de humor sou um debochado e sou livre disso então na verdade cara eu nem sei quando eu vejo isso com outras pessoas eu fico achando eu fico até querendo defender sabe ah porra não faz isso ah por que tá falando isso mas não adianta que se não adianta você não vai ser o Don Quixote do mundo e você não consegue e as pessoas menores as sem compromisso as 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 que tem um universo restrito é que ligam pra isso Sérgio se você perceber é porque é porque hoje em dia você vê o Big Brother as pessoas estavam conversando sobre o Big Brother as pessoas por que que esse Big Brother foi tão dinâmico porque as pessoas tem medo de falar o que realmente pensam pra não ser cancelado então as pessoas não dão sua opinião própria eu não vi muito não vi muito o Big Brother mas tem uma figura no Big Brother que é meu amigo particular que eu acho que ele renovou o olhar o nosso querido Scooby o Scooby o Scooby ele tava cagando pra esse ele pode ter a mesma idade daquela outra da menina e ele na verdade ou meio louco ou meio desligado eu acho que na verdade ele utiliza ele aprendeu a fazer esse personagem pra conviver com a Leona com a Luana que a Luana é muito cerebral é virginiana e eles casaram durante muito tempo só amigo do casal era amigo do casal dos filhos e tudo então eu acho que o Scooby desenvolveu e essa que era a delícia daquele casal adorava eles juntos e o Scooby tem essa delícia de conviver com com essa esse acesso medíocre do tititi do mimimi da vida moderna então ele se desligava eu acho que ele que devia ter ganho mas o mundo não está preparado ainda pra mim foi o grande Big Brother é, olha o grande Big Brother na verdade como temperamento como comportamento como época ele é o retrato dessa época que esse Big Brother existiu 2022 pós-pandemia né mas vai ganhar o cara que tem artimanha ganhou já ganhou já ganhou já ganhou já ganhou que tem grupos fazendo o mundo é isso é regido não pela ideia mesmo pelo operacional é o operador ganhou do criador vocês estão fodidos criadores a gente tem que existir porque o operador vota elege comenta fala mais do que a origem do cara do cara que cria do cara que é espontâneo que é gente boa do cara que é a origem não nem do Scooby mas da vida o cara que cria a origem que transforma o mundo pode transformar o mundo o temperamento do Scooby podia transformar um pouco esse Big Brother dizer pô a partir daí eu vou ser mais relaxado eu vou ser mais desligado eu vou ligar menos pra dinheiro vou ligar menos pra rede social pra que pensam de mim eu vou falar de merda de vez em quando se eu quiser ele ia ser uma libertação eu tava torcendo pra ele mas ele existiu e acontece libertou pra quem entende é que a maior parte das pessoas não entende e tem um outro lado que me parece não sei eu não conheço tanto não posso dizer mas é o lado que é operacional esse garoto que ganhou ele tem mulheres grupos ele tem a deformação do ator da Globo que foi da balhação e que tem grupos e que tem meninas lá do sul meninas lá do subúrbio tem meninas então a Globo cria um pouco essa coisa da manutenção do astro sim sim fake que é um operacional pra fazer aquela pessoa aparecer é a estratégia de marketing não sei se ele é fake eu acho assim nem conheço tô falando demais mas eu conheço a comunicação eu tô falando como comunicador a comunicação às vezes elege a comunicação elege aquilo que você resolve eleger transforma aquilo em ícone quando na verdade aquilo não tem a importância e nem o tamanho da época do ícone que deveria ser eu acho que o Scoob é muito mais a nossa época pós droga pós casamento pós esporte ele soma tudo até os desafios dele na onda os desafios dele na vida os desafios dele com o filho isso é uma geração que nós nos nos encontramos e as dúvidas dele que ele fica parado o tempo de retardo eu tava eu tava eu tava eu tava eu tava eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô ele fala assim pô eu tava eu tô 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 ele não é eleito porque quem tá eleigindo depois do plano real ou a classe D e E manda no Brasil você já imaginou você já imaginou se um dia a Globo chegasse e falasse assim ó vamos lá já que tu gosta de gratidão falasse assim ó a Globo agora tá caída sem audiência nenhuma eu preciso de vocês eu quero fazer um Big Brother com os diretores todos os diretores não, não primeiro a Globo imagina 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 não vai acontecer não vai acontecer não vai acontecer não vai acontecer seria do caralho imagina meu irmão porra imagina primeiro a Globo nunca vai fazer isso eu tô falando uma coisa aqui ela é rempli rempli de sua mente eu tô falando uma coisa aqui do outro mundo ela tem orgulho da Globo e eu acho isso maravilhoso do outro mundo imagina doido ela não vai se fazer isso tu iria por gratidão não, não iria segundo nós Sérgio imagina somos os gênios anônimos nós não levantamos a audiência nós fazemos a audiência acontecer nós te botamos botamos ela mas o diretor ele tem que ter essa essa pacifidade com o seu anônimo se você quer aparecer você tá fudido como diretor você vai aparecer pra você que sabe quem que aquele filho da puta fez daquele filme que diretor espetacular vou seguir ele mas a tia na lavadeira da Rondônia ela não vai ver isso ela vai ver a estrela que tá lá no filme não, mas eu fiz uma pergunta de faz de conta como se fosse assim faz de conta imagina vocês todo mundo junto não adianta o diretor nunca vai ser o diretor nunca vai ser primeiro nome sabe primeira imagem ele não vai interessar pro público não vai não vai interessa porque eu fiz uma coisa como ator aqui o Denis fez outra ali outro diretor o Spiegel aparece de vez em quando o Quentin Tarantino faz ponta nos filmes dele mas é só isso porque a gente não aparece mas quem nos considera sabe da nossa importância então a gente convive bem com essa com essa situação de que eu sou muito importante no meu restrito agora diretor aparecer é você que tem que aparecer você que é brilhante vamos lá vamos lá agora eu quero ver o diretor agora diretor vamos fazer aqui uma novelinha assim uma novelinha de brincadeira eu quero que você diga que na sua novela hoje na sua novela hoje quem seria o casal romântico quem seria a mãe dessa pessoa quem seria a vilã ele quer uma escalação eu vou dar de graça uma escalação que é o meu forte então eu quero ver quem seria a vilã quem seria a mocinha eu vou dizer uns nomes depois você escala aqui o que ela vai fazer tá tem umas pessoas que eu acho geniais algumas até eu tenho saudades saudades dela eu tenho saudades da Débora Falabella ela tava apagada aí mas ela é lembra de A Vida Brasil lembra de tudo da Débora Falabella ela é boa é genial eu tenho saudade não posso deixar de citar da mãe das loucas das tias as Renatas Sorras da vida algumas já foram na Marília já foi mas tem uma a própria Suzana Vieira que é uma fera as pessoas falam da Suzana eu amo a Susaninha a Suzana é danada qualquer coisa ela arrebenta então das velhas tem muita gente interessante dos jovens também tem umas pessoas jovens que eu acho muito interessante tem bastante quem estaria hoje o teu ano da tua novelia eu falei quem de quem eu falei da Débora eu falei sabe que eu tenho saudade daquela menina casada com o menino que foi meu aluno como é que é o nome dela meu Deus ela fez a Vida Brasil ou não ela fez qualquer coisa do João Emanuel é Débora Débora Seco Débora Seco Débora Seco acho a Débora Seco é espetacular ela vem aqui tem saudade da Ana Paula Arózio pra caralho que legal tem saudade dela aquela doidinha tem saudade dela e tem umas jovens eu adoro a Juliana Paz Juliana Paz é espetacular a gente também todo mundo gosta a Juliana Paz tem filme pra você Juliana Paz tem uma personagem que você tem que envelhecer um pouquinho mais vou te esperar mas que é maravilhoso pra Juliana Paz eu tenho um personagem épico no Brasil brasileira pra ela eu acho ela muito porque ela tem a coisa do popular ela tem a exuberância da beleza da mulher simples e ela é inteligente né é verdade ela faz umas mudanças tem carisma também eu tenho muita gente boa no Brasil gente é muito difícil citar e os galãs quem foi o galãs mais bonito mais bonito da televisão assim da época da molecada quando você fala porra esse era o que porra meu irmão nem sempre o mais bonito era o melhor ator né tem os caras tem os caras bonitos pra caralho mas eles não eram bons atores nem sempre mas o rosto mais bonito quem é o rosto mais bonito o rosto mais bonito o ator e atriz assim que você fala assim porra essa pergunta é foda é foda não o berto martins é masculino ele não é mais bonito pra todos os signos não ele é bom ator e ele é muito bom profissional adoro trabalhar com ele tudo que eu fiz com ele ele vem ali também mas o rosto mais bonito o rosto mais bonito o rosto cara é difícil falar né tanto que homem ou mulher vamos lá no passado mais fácil vamos lá no passado quem era bonito não eu fiz a primeira novela que eu fiz o louco amor é uma novela que eu fiz tinha dois homens muito bonitos que era Lauro Corona e Richelli da Bruna Lombardi eles eram muito bonitos os dois era muito lindo fotografado ela em qualquer ângulo o Richelli era bonito né e a Bruna também que é uma delícia também de linda então eu me lembro que essa novela tinha muitos homens bonitos e associado a bons atores né tem outras novelas que eram homens bonitos também que 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 eu não sei mais te dizer assim expoentes é mais fácil no passado que no presente eu fiz uma novela que eu lancei o Marcelo Antony como ele estava bonito naquela novela o Marcelo Antony Salse Merengue um homem muito bonito popular que até hoje está bonito está aí no ar lindo é Marcos Palmeira né Marcos Palmeira fazendo um sucesso no Pantanal Marcos Palmeira um personagem ainda maravilhoso Pantanal já senhor eu acompanhei o Marquinhos desde o início ele era um menino garoto bonito começo bonito ele é sempre bonito porque ele é um grande ator e muito bonito uma pessoa bonita também ele é uma pessoa bacana então tem muito disso cara tem muito a ver com o temperamento com a pessoa em si no homem com o critério beleza tem muito vindo de dentro da mulher às vezes é a plástica tem que ser mais óbvio a beleza do que o homem pode ser mais famoso quem foi a mulher mais sexy dessa atriz não vou falar da Ailda Furacão que eu vou estar repetindo porque ela era muito sexy ela era mais sexy para você porque ela tinha uma coisa com a câmera que a câmera gostava dela e eu fiz com ela um personagem que ela se dava se doava ela era libidinosa com o ser humano normal ela seduzia um anão ela seduzia um homem feio quando a mulher seduz um homem simples não é um galã que ela está seduzindo a gente vê a força da sensualidade dela foi a mesma coisa com a Débora Seco naquele Bruno Surfistinha que tinha aquela cena do Corredor que ela ia dar para todo mundo para a galera toda é muito parecida a cena e aquela atriz que fez aquela série do Nelson Rodrigues que porra como é que o nome é Alessandra Negrini não não como é que era o nome daquele personagem dela Anitta Anitta Ah a presença de Anitta bonita bonita ela estava linda naquele série tem isso tem um encontro às vezes da beleza da beleza da mulher no personagem Mel Lisboa Mel Lisboa ela estava esplendorosa naquele personagem é verdade ela é linda é verdade a Vera Ficha era uma mulher linda eu desconstruí a Vera Ficha no desenho tirei o olho azul dela botei cabelo preto e ela continuou dramática e linda ela teve um uma teve um problema no transcurso da vida dela que eu não sei o que aconteceu eu não convivi mas o início dela e eu convivi com esse início dela era uma das atrizes mais exuberantes mais lindas que eu vi na minha vida ela era muito linda até desconstruída a beleza dela ela resistia em desejo o melhor trabalho da vida dela eu acho eu acho que dali foram os melhores trabalhos de todos que estavam ali tanto do Guiga quanto do Tarcino ô Volfe quando você está de bobeira o que você gosta de fazer tu é um cara que como é que é o teu dia tu acorda tu gosta de eu acordo eu malho eu gosto de cavalgar eu sou roceiro tu gosta da fazenda eu vou filmar tu vou pra fazenda cavalgo eu gosto de tocar boi eu gosto de contar gado tomar banho de rio tomar banho de rio eu sou um lado meio ao mesmo tempo eu tenho um lado super sofisticado que eu tenho casa em Búzios eu adoro receber as pessoas eu adoro comer bem e você tem que te levar lá já levei a merda várias vezes em Búzios em Búzios tá maluco pra você ir ver um dia quero que você fique uma semana eu já fiquei lá em Búzios tá maluco você não tá com a mineta eu gosto de estar com a quero que você fique uma semana perdeu a memória não você vai um dia ou dois passei reveiões lá passei porra festas mas a merda não é verdade todas as tuas festas eu vou tá maluco quero te levar você quem você estiver junto a Eva foi pequenininha lá dormiu no meu quarto Nova York Nova York é o seu retiro é o seu retiro Nova York é uma paixão porque é a convivência de Nova York eu adoro São Paulo então Nova York é São Paulo dez vezes mais então lá em Nova York eu não tenho uma vida eu não sou o Wolf na verdade eu só sou dentro de casa escrevendo produzindo conversando na rua eu sou um ouvinte um 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 transiunte eu sou um público do teatro eu vou a museus eu tenho amigos em Nova York eu tenho uma menina em Nova York sabe eu tenho relacionamento tem lugares lugares que eu vou comer tem pessoas que tem maravilhoso então eu tenho um pedaço da minha vida em Nova York há vinte anos cara eu estudei em Nova York ou trinta sei lá então Nova York é um pedacinho de mim eu vou agora dia vinte o apartamento ali em frente ao centro parque eu estou com novo apartamento aquele lá de cima de 96 eu saí dele e vim pra 50 estou pertinho da brother estou no theater district o distrito dos teatros e eu estou na cobertura em frente ao Wicked daquele musical é uma delícia ali cara uma delícia é muito maravilhosa eu conheço lá cara eu tenho ele há um ano ou dois é pois é pandemia como é que é pandemia quero te levar lá e essa tua paixão musical veio de Nova York veio da minha casa em Goiânia meu pai tocava violão minha mãe tocava piano na minha casa a gente cantava a gente é roceiro a gente é de Goiás a gente fazia serenata eu desde pequenininho cantava minhas irmãs tocam piano cantam a música na minha casa ela é étnica ela é desde a minha origem tu faz sapateado também eu tive de aprender sapateado nunca sei sapateado eu quando eu estava nos concursos canto canto legal soltei não a Mery para com isso a Mery fica com tesão eu vou 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 só sei isso também é só para impressionar o bagulho é sempre a mesma frase é sempre a mesma frase só sai ele escreveu de Mangi ele não sabe é de como quem escreveu de Mangi oh bordoado bordoado o caralho o que você quer comer tá vendo eu quis me foder aqui tá vendo eu tava indo bem pra caramba aqui aqui já falou pô caramba pô tu fala quantas livros tu fala quantas livros eu vou tu fala quantas livros eu falo inglês como sempre todo mundo fala francês porque eu estudia francês eu estudei na minha vida com as freiras os padres franceses achava um saco aquilo mas olha minha mãe como era esperta me botou num colégio de padres francês e todo dia eu falava francês quando eu cheguei em Paris eu falei caralho eu sei falar isso sabia tudo por causa da origem da infância legal pô então quando eu descobri que eu falei francês eu nunca estudei francês eu falei francês no meu primário inteiro e aí falava né falava francês a criança vem tá tudo rápido no inglês eu estudei eu quero escrever inglês eu converso espanhol tu faz espanhol é um pouquinho porque é convivência então tu fala espanhol tu fala inglês tu fala francês fala português mas tu lê muito você estuda muito e qual é o teu livro predileto isso é difícil dependendo da época o meu é Pequeno Príncipe foi o único que eu li foi o único que eu li Lepetit Prance Lepetit Prance e Minutos de Sabedoria eu tenho dois livros que eu já li na minha vida eu leio o tempo inteiro porque eu adoro ler cara mas qual foi o maior tudo eu não vou te dizer eu vou ler tudo não tenho cara não tenho te dizer eu posso dizer do último eu tô lendo o que que eu tô lendo agora o ator tô lendo sobre o ator Harold Prance eu tô lendo umas coisas aí mas eu não tenho um livro principal biografia tu gosta de biografia? faz parte da minha vida ler eu consegui eu sou péssimo em computador eu não consigo ler no computador eu gosto de ler no objeto eu também não consigo é louco isso eu também não consigo agora faz parte da minha formação ler então ler eu aconselho qualquer tipo de leitura aquela que você sentir impacto ou influência vá ler curiosidade do Wolfgang qual um filme diz um filme que você viu que você não esqueceu que você mais gostou tem que falar porra eu gostei do Ghost meu melhor filme é Ghost qual que eu falei eu acabei de falar não você falou nossa eu falo tantos Laranja Mecânica Lua de Cristal Lua de Cristal Lua de Cristal o que você acha? Lua eu não vi é o Cloco Clones é o filme que eu amo pela sociedade decadência da sociedade inglesa eu adoro quero fazer essa peça vi agora na bola é o nome em inglês é Laranja Mecânica é Laranja Mecânica é Diego Kubrick agora Kubrick Stanley Kubrick agora tem várias coisas maravilhosas maravilhosas cara eu vou não tem como citar porque tem que citar os últimos né sonhos de verão vamos lá uma música uma música inesquecível que é aquela que você fala quando toca tu fica todo arrepiado Sérgio eu toco uma não toco eu finjo que toco uma viola eu sou de uma origem da bossa nova tudo que vem a partir daí dessa levada brasileira eu adoro então eu tenho uns parceiros assim que a gente toca um som que a gente leva uma coisa eu não sou funk eu não sou sertanejo apesar de ser goiano e dirigir três shows do Zezé de Camargo e do Luciano mudei a vida deles eles eram cabeludos que nem um chororó eu cortei o cabelo eu botei o amor que vem na minha cabeça e me deixa feliz eu fiz tudo isso eles viraram ídolos você entendeu tu que fez na sua palavra que legal eu meio que me inventei o Zezé o Luciano são meus amigos até hoje principalmente o Zezé que é um luxo de pessoa de mais próximo mas não sou ligado da música sertaneja eu fiz isso at service eu tava me dedicando a eles e transformei a vida deles e foi muito lindo pra nós todos mas na origem mesmo é o samba e é o samba de Ipanema eu ainda sou ainda ligado nos compositores da bossa cara e aí não consigo apesar de adorar a Anitta minha amiga pessoal já cantou quando era menininha na minha casa na primeira festa de aniversário ela me deu um presente então eu adoro tudo que é up to date eu gosto tu conhece ela pessoalmente muito minha amiga eu vi o documentário dela eu fiquei impressionado bicho com o profissionalismo dela ela é ligada em todas as coisas do show dela bicho eu achava assim e não é só isso ela veio de lá ela estudou inglês desde o começo ela é ligada em tudo ela é uma producer muito esforçada ela é o resultado da geração que aprendeu essa geração que tá ali que aprendeu a não só captar pensar escrever mas produzir então ela tem uma noção de produção eu encontrei com ela a última vez em Nova York quando ela tava lançando ela tava enorme em Times Square e desde o começo primeiro show dela naquela coisa da na Times Square não teve? da linha amarela que ela fez um show ah music barra music barra music ela tava começando aí botei na novela a gente eu sou fã dela nesse sentido sou fã da Luz de Mila também porque eu comei muita feijoada lá em casa na cozinha ela é uma mulher muito simples e muito adorável e por que tu acha que a Anitta ela porra a Anitta ela começou ela tinha um grupinho né um grupinho ela soma e de repente ela virou um fenômeno ela soma tudo essa coisa vendo o documentário dela você vai entender é a gente entende ela soma tudo ela soma a estética moderna ela tem um comportamento de mulher interessante as mulheres se transformaram nós homens somos babacas a gente não mudou em nada tem anos que a gente tá igual as mulheres têm se transformado belíssimamente é verdade e a Anitta empoderamento é um iníquido não é só empoderamento acho que a palavra empoderamento pode ser um pouco arrogante não é esclarecimento é segurança é tenacidade é vontade de fazer não preciso mais e não é uma questão de rejeitar o homem que são mulheres que gostam de homens gostam de dar gostoso mas do jeito delas ainda não é a coisa de embate de sexo não é de cabeça então eu acho que a juventude precisa rever isso as mulheres tiveram uma amplitude de pensamento de atitude que os homens não tiveram nós estamos fudidos o vocês eu não que já sou um sessentinha mas bota o menino de 30 anos eu vivo com eles lá 25, 30 anos estão fudidos estão inseguros ainda estão na vaidade ainda estão enquanto as mulheres estão enquanto as mulheres falam no fode se você eu vou então eu acho que tem uma ascensão tem um temperamento tem um olhar tem uma coragem feminina na nossa época ainda bem que eu tive duas mulheres não tenho a menor vontade de ter tido filho homem sabia porque eu acho que os homens estão tão bobos as minhas duas mulheres estão muito espertas é a Manu e a Manu e a Maria tu foi casado com a Sininha de Paulo Maria da Sininha é a Manu e da Vânia e da Vânia mas enfim não é por mim é pelas mulheres em si não vou restringir a minha experiência pessoal eu estou feliz com as minhas meninas mas acho que as meninas estão com tudo eu estou encantado com as meninas meu irmão mulher coisa maravilhosa homem sabe trair a mulher sabe trair a mulher sabe trair o homem não sabe trair o homem está precisando de ajuda ajuda os homens eu ajudo os homens eu tenho um barrado de amigo eu vivo com gente jovem eu ajudo os meninos você sabe disso vai por aí não faz isso para com isso vai por ali os homens precisam de ajuda eu acho que tem que ter alguma coisa que vai acontecer nesses próximos 10, 20 anos que vai dar uma renovada no temperamento masculino você entendeu é tem que acontecer alguma coisa quando a gente não tiver mais submetido aos Bidens e aos Putins sabe que são homens velhos são pensamentos velhos eu preferia a Margaret Thatcher ela teria transitado muito melhor sobre essa guerra do que esses dois babacas então tudo bem parei de falar você é ligado você é ligado na política você é uma pessoa que lê muito assim né como pensamento não como como ativismo como partido mas você não entra nessa discussão eu fui uma pessoa enganada pelo Lula a gente sabe disso votei nele era meu depois aconteceu toda essa trajetória que agora cada vez a gente acha mais que é fake né porque ficou tudo meio estranho será que é será que não é aí veio esse Bolsonaro que é esse cluchon esse palhaço e ao mesmo tempo tem coisas dele que eu acho interessante que ele fez que ele o olhar dele que ele vai quer dizer eu não sou regido com nada mas eu estava achando que a gente merece tanto uma pessoa melhor que também não será alguém nem o Ciro Gomes e nem o menino lá do sul aquele menino do sul interessante é mas está cedo para ele ainda ninguém vai aguentar um gay no comando nós somos muito retrógrados a gente é muito tu acha que não vou que não é preconceituoso vou chamar de viado o tempo inteiro tu acha isso porque eles fazem vão para um lugar baixo tu não acha que hoje em dia a coisa está mais nós somos diferentes nós somos artistas a gente tem filhos que fazem a gente pensar diferente que eles são o que são mas no Nordeste no Brasil no Centro-Oeste ah difícil eu acho uma pena puta babaquice ao mesmo tempo porque nós temos que transformar agora eu adoro ele eu acho que ele é uma pessoa bem intencionada não é um homem ainda para comandar o país como adoro o Ciro Gomes mas aquele maluco eu vivi com ele quando ele estava com a Patrícia Pilar ele é uma delícia eu jantei com ele umas vezes a gente conviveu mas ele a gente não sabe do que ele é capaz mas eu arriscaria nele você entendeu o Ciro Gomes é arriscaria conheceu ele conheci ele ele é bem intencionado ele tem alguma coisa a ver com a gente eu nunca conheci ele entende bastante político você vê se ele conversando mas também não dá segurança certo é um político não dá segurança para a gente falar se é esse entendeu eu acho que vai ser um risco de novo vai ser um risco de novo acho que tudo é um risco isso que é o problema e aí a temeridade vai votar Lula meu Deus tudo é um risco a Dilma vem como quem né Deus me livre aí Bolsonaro só faz merda o país está muito dividido muito dividido eu queria tanto que tivesse uma terceira opção havia aquela mulher aquela mulher nova que aparece aí mas ela também não tem tamanho não dá ainda Simone Tebbets eu tenho visto tudo eu sou um brasileiro ansioso quem foi o melhor presidente para você da república eu acho que o Fernando Henrique foi o máximo porque ele deu uma virada na nossa vida não sei como foi sua vida mas a minha vida pessoal eu passei a existir economicamente e com segurança tive coragem de montar uma escola de construir um teatro a partir do Fernando Henrique que ele me deu uma segurança de que eu podia investir no meu país ser aquilo que eu sei ser depois disso não mais eu me lembro quando eu era criança meu pai lá em Goiás estava encantado com o Juscelino Kubitschek que nós em Goiás vimos aquele homem construir Brasília e era um cara brilhante divertido entre Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique veio uma leva de coisas militares que eu não posso dizer o que que é entre todos os generais os geysers as coisas e dos Estados Unidos quem é o teu o teu presidente para ele tirar o que você eu acho o Obama um barato pelo significado pela pela importância por tudo eu achei sempre ele um barato apesar de não ter sido um grande administrador ele não transformou a América mas ele fez a América sentir diferente eu acho que esse sentimento diferente da América humanizou o americano é verdade trouxe o negro e o braço eu gostava muito do Obama eu gosto até hoje eu acho ele um barato e o Trump e o Trump o Trump é aquele palhaço o Trump é muito louco o Trump é aquele palhaço maravilhoso mas é horrível ao mesmo tempo porque ele é o sonho americano a gente viveu a vida inteira convivendo com o sonho americano ele sonhou ele nos odeia e ele fez a economia sumida mal bem ele fez a economia ele fechou fechou o circuito ali e cresceu e se possível botava a gente tudo pra fora eu sou não sou um cidadão mas eu tenho green card eu tenho social security eu tenho um imóvel nos Estados Unidos então eu pago como se fosse um americano pago imposto como se fosse um americano apesar de não ter os direitos do americano não tem plano de saúde não tem nada mas eu acho que esse critério de convivência com a América é muito tranquila a melhor momento meu com a América eu venho desde Carter quando eu comprei lá no passado meu primeiro apartamento meu primeiro mortgage eu fiz um financiamento como uma caixa econômica paguei durante 25 anos um apartamento e começou lá no Carter e eu o meu momento mais assim que me me alegou mais me deixou mais à vontade foi o Obama o o o o o o o o eu senti diferenças no Trump diferenças de relacionamento dentro do meu das minhas posses das minhas coisas do meu imposto das minhas facilidades o Trump não estava a favor do latino nem do investidor estrangeiro na América não mas o Biden acho que não é nenhuma coisa nem outra né o Biden também veio focado e tu tá com medo dessa guerra aí dessa paralisa com medo não acho que vai ser tudo feito de uma certa forma e eu acho que o o Putin vai recuar o que você falaria não por causa do americano não por causa deles mesmo ali tem uma sociedade de 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 os 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 russos porque Ucrânia é Rússia tudo é Rússia era então é uma briga interna deles é a gente tá se metendo à toa por isso que o americano fica assim tudo fica assim agora estão embatendo com a OTAN ou você é russa ou você é OTAN acharam o inimigo então tá a OTAN hoje tá lá todos os países que são da OTAN se manifestando mas pra mim isso era uma briga interna entre Rússia e Ucrânia e que a gente tá metendo o bedelho porque a gente não consegue deixar de meter o bedelho em tudo mas também eles ameaçam porque explode uma porra ali e explora e estoura tudo o Wolf Maia é bom de papo estamos chegando ao final da nossa entrevista são 11h05 pois é estamos com ele aqui desde 8h15 pois é você nunca dá entrevista não nunca isso aqui foi uma coisa inédita eu amo vocês porque hoje isso aqui não é entrevista é um bate papo vai dando papo com a Meryl do lado quando o pessoal falou que o Wolf Maia ia vir aqui no podcast eu não acredito que o Wolf Maia ele é muito reservado mas você vê que é simples porque na verdade isso é igualzinho né Sérgio mas o Wolf você sabia que às vezes você tem uma importância que às vezes nem sabe vou te contar um segredo em 2009 quando eu comecei a fazer aqui o meu show de stand-up o show do Sérgio Malandro eu tive muito aí eu de repente queria entrar no teatro eu tive muita rejeição em 2009 poxa Sérgio Malandro no teatro o que é isso? porque o teatro é uma coisa muito fechada né era muito fechada aí eu comecei no teatro grandes atores e logo no início que eu comecei a Mary o convidou e o Wolf foi lá me ver no show e era uma delícia e aí o o jornal o Globo fez uma entrevista com o Wolf você no show do Sérgio Malandro você lembra disso? o que que aconteceu? como que ele disse porra tu tá louco e ele falou assim aí a declaração dele olha veio o show do Sérgio Malandro eu imaginei que ia chegar ia abrir ia ter um cenário ia ter não sei o que como é que foi a sua declaração? é só ele cara isso é a coisa mais difícil fala aqui fala aqui no microfone é a coisa mais difícil faz duas horas as pessoas vivem só ele e eu fiquei colado naquela figura rir com ele brinquei com ele isso cara isso é carisma isso é catarse isso é a coisa que todo profissional no mundo na eternidade procura Sérgio você não tem dimensão de como isso é forte é verdade você não tem dimensão do que você é é forte foda-se se o texto que sai é de comédia é de contemporâneo é de brinhada é da Nery não importa é o carisma da pessoa que te absorve você fica ali meio que hipnotizado por ela isso é a nossa profissão lindão aí tu falou uma frase pro jornal que saiu assim a sensação que eu tenho é que parece que estão fazendo cóscas em mim aí saiu uma manchete no jornal e é verdade você me fez cóscas o tempo inteiro existe alguma coisa mais importante do que você rir as cóscas é espontâneo não tem pensamento não tem critério não tem julgamento tem nada é onde a pessoa é original e você provoca isso na pessoa original dela e isso é maravilhoso mas me ajudou muito porque saiu isso no jornal o Wolfmeier aí meu irmão veio uma penca de atores e atrizes pra assistir o meu show aí o negócio bombou e aí pegou né eu fiquei oito meses no meu ator foi? Sérgio é realmente bem legal foi bem legal tu é ótimo maluco foi bem legal você não tem noção de como você mobiliza isso é maravilhoso e a gente tem que ter essa noção Sérgio porque isso é a única coisa que a gente carrega com a gente a única certeza que a gente tem o resto tudo é acaso mas a certeza de que você é capaz de que você você movimenta que você mobiliza que você emociona que você faz a pessoa ir atrás de você isso é a grande carisma aí eu quero te dizer muito obrigado você esteve no meu show não precisa não temos todos muito a agradecer Sérgio não precisa de mim não tá sozinho vai lá todo convidado que vem aqui a gente faz uma pergunta que é difícil mas ela é oh meu Deus ela é difícil mas ela é fácil se você pudesse trazer ao mundo novamente a esse planeta você vai ter direito a trazer quatro situações quatro pessoas se você pudesse trazer ao mundo novamente pessoas que já se foram quem seria a pessoa da sua família quem seria o seu amigo ou amiga quem seria uma celebridade e quem seria o show que você fala assim puxa eu gostaria de ver esse show novamente então esse show eu nunca vi na minha vida é uma pergunta difícil porque é somente uma pessoa é uma pessoa da sua família é um amigo ou uma amiga é uma celebridade pô mas aí você é o seu gosto é o seu gosto da minha família da sua família eu tive uma tia chamada tia Lurdinha tia Lurdinha Maia ela era cantora em Las Vegas eu era moleque quando ela chegou num avião do Douglas aquele que tem o babé coisa atrás loura de onça eu falei que é isso o mundo existe ela foi a grande viagem na minha vida em Goiânia tinha sete anos minha tia Lurdinha Maia ela tinha uma banda chamada Miss Maia and Her Brazilian Girls que ela cantava ela cantou ela casou com o gerente de um cassino Cesare em Las Vegas e cantava no cassino essa foi a minha grande imagem de verdade de mundo que eu quis perseguir e eu saí daquela coisa de Goiás e fui a Las Vegas ver a minha tia minha tia foi o meu grande ícone então seria a sua tia Lurdinha tia Lurdinha My Her Brazilian Girl tia Lurdinha depois que eu fiquei rico aí ela recebia ela no Brasil aí recebia ela bonita lá na minha casa do Juá ela dormiu de frente pro mar ela falava meu sobrinho ficou milionário pra você eu fiquei porque era tudo simples tudo lá de Goiás era um moleque em Goiás não tinha essa pretensão e ela foi embora há muito tempo ela foi morreu velha mas bonita cantando o tico-tico lá o tico-tico o tico-tico comigo quando eu ia fubá é maravilhoso tu traria ela de volta eu traria ela de volta eu trago ela aqui no coração quem seria o amigo ou amiga que já foi embora que você falou assim puxa quem você traria de volta quem eu traria de volta que já foi embora é que já foi embora da Mara Manzana não tem como não ser a Mara Manzana a Mara Manzana a Mara Manzana era uma amiga de infância que a gente dividia o hot dog eu tinha um puto com a Mara Manzana a gente era moleque em São Paulo fazia peça infantil e aí quando ela ficou na merda eu ganhei um status da minha vida eu capturei ela lá de São Paulo e trouxe ela pra Globo e apresentei a ela a TV Globo e ela fez sucesso e eu tive o maior orgulho dela a Mara Manzana é um exemplo de amizade que você por amigo faz qualquer coisa eu me lembro dela amigo não tem época não tem data e não tem fim me lembro do hospital adorava a gente foi visitá-la é e ela deixa eu fumar o meu bagulho aqui ela queria fumar um baseado no hospital no hospital aqui ninguém tem que me atrapalhar ela era engraçada não tinha jeito ela era engraçada uma comediante que tem essa chispa do alucinado que você tem você tem ela era alucinada como comediante tinha um momento que você não sabe o que vai sair daquela boca mas tudo que sai é legal é verdade ela te captura uma comediante tem isso ele captura você agora qual seria a celebridade que você fala assim poxa foi embora mas queria que voltasse aqui ao mundo celebridade cara quem será uma celebridade nacional pode ser nacional pode ser nacional internacional amplia bastante vou falar uma pessoa que ninguém conhece posso falar uma celebridade que ninguém conhece pode teve um homem na televisão na TV Globo que foi um homem da Tupi ele fez coisas incríveis na Tupi ele fez Beto Rockefeller ele fez o precursor ele foi o precursor das telenovelas chamado Cassiano Garbus Mendes ele é pai do Tato Garbus Mendes e do Cassio ele era um homem que ele me localizou na minha vida ele falou assim menino sabe dirigir ator esse menino tem senso de humor esse menino tem liberdade e me chamou pra dirigir as coisas dele e eu fiz com ele tititi a primeira tititi elas por elas eu fiz várias novelas quando eu tinha vinte nada anos você não precisava você sabe quando você precisa de alguém que te enxergue você não é ninguém ele me enxergou e ele era gênio da comédia adorava os novelas dele ele era gênio da comédia ele era completamente irreverente ele foi o pai de todos esses comediógrafos maravilhosos tititi e todo mundo que tititi é dele então esse homem foi um homem muito importante na minha vida eu acho que como parceria de inspiração que rei sou eu que rei sou eu é dele Cassiano e quem seria a banda ou o artista ou o cantor ou a cantora que você fala assim puxa esse show eu queria ter visto esse show e não vi porque essa pessoa eu também tenho tudo meu é pessoal cara tudo meu é pessoal não é um show que eu não vi eu tive uma relação pessoal bonita com a menina que veio lá de Brasília e que era totalmente estranha diferente e que a gente foi amigo chamada Cássia Ela e a Cássia ela era uma figura única então ela se foi Cássia Ela entendeu e assim é uma pessoa que modificou muito porque eu não era ninguém também ela era amiga da Thaís porque eu não estava a Prudente aquela em Panema uma rua um apartamento que eu morava em Panema eu posso dizer mais ou menos a mesma coisa mas eu não tive essa reação tão intensa com Cazuza apesar de ter sido meu amigo mas a Cássia Ela foi minha amiga e ela era bem diferente ela era muito diferente muito diferente de tudo que você pode você nunca conviver com ela nunca convivi com a Cássia Ela nessa época a gente nunca conviveria ela era muito diferente ela era encabulada assim pro palco ela era tímida tímida aquela parada no palco aquela porrada na cara da gente então tem umas figuras assim atores eu evito falar atores porque atores são tantos que se eu falar com uma poderia ser injusto uma ou um outro muita gente fala aqui sabe o que o show que eu gostaria de assistir da Elis Regina muita gente fala da Elis Regina que engraçado eu não conhecia Elis eu não conhecia Elis ela não era da minha geração ela já estava lá em cima e eu estava lá embaixo então eu não conhecia não convivi com a Elis eu convivi com a Gal Costa lá quando eu fiz champanhe e que eu trabalhei com a Lúcia Veríssima elas eram namoradas e eu convivi com as duas mas não convivi com a Gal como fã mas como a Cássia sim a Cássia e foi na época do Réveillon ela ia fazer um show em frente eu tinha uma cobertura ali na eu morava numa cobertura ali na barra e ela ia fazer o show em frente da minha cobertura acho que dois dias antes do Réveillon três dias ela faleceu foi uma loucura já estava o palco pronto e tudo uma pena agora Wolf é o seguinte terminando aqui a nossa parada todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas uma pergunta para Renato Rabel e uma pergunta para Sérgio Manana agora é o seguinte você pode perguntar o que você quiser e a gente tem que responder a sua pergunta Renato Rabel meu Deus do céu qual foi a hora que você se apaixonou por mim? vou falar vou falar sem sexo pelo amor de Deus acho que a gente é uma viadagem não tem não nunca teve graças a Deus isso aqui é um pai na minha vida você foi um pai você substituiu o meu pai pai, irmão e depois filho só falta eu tinha perdido meu pai eu conheci o Wolf foi o cara que me ajudou na minha vida então eu tinha quantos anos ele era um molequinho 18 anos 19 ele foi realmente um pai na minha vida foi um cara que me ajudou muito agradeço mais uma vez mais uma vez mas ele é meu filho mais velho quando eu assisti a sua obra que me encantou foi Desejo olha lá no começo lá no começo você eu achei aquela direção tão perfeita quem é esse cara eu falei quem é não, eu já te conhecia mas assim eu falei não, ainda não conhecia pessoalmente eu já sabia do curso eu tinha ido no curso e eu vim assim aquela obra eu falei nossa mas que gênio isso que ótimo e aí depois tu entrou e fez um advogado foi, lembra? foda lembra, é verdade você fez um advogado eu falei caralho o cara ainda é diretor bom pra caralho ainda é ator ainda bom pra caralho eu falei porra eu preciso trabalhar com esse cara e aí veio eu preciso trabalhar com ele nunca mais nos largamos nunca mais eu sabia parecia que a vida tava mostrando e falou é verdade falei você é um filhão meu filhão que agora é irmão e a gente é pai eu acho que com a idade tá ficando pai é verdade e mais uma vez obrigado cara por tudo por ter acreditado em mim te amo tanta força vou fazer mais coisa opa que loucura Luiz Carvalho dizendo já posso ser um ator por tudo que aprendi hoje nesse podcast é ilegal agora Serginho velar agora Serginho velar vou firmar Serginho é o seguinte Serginho a gente é família desde o começo né porque essa mulher que você teve e tem até hoje e eu também tenho ela é uma mulher múltipla de todos nós ela deu uma explosão de amor de convivência de gostar de cuidar são as coisas mais bonitas da vida cara eu aprendi com tudo que eu aprendi que o grande barato do amor é cuidar é ser feliz com ela faz contigo ela faz comigo ela faz com todo mundo que ela ama então é um ser humano que nos une né conheci por causa dele é e sempre será e aqui também por causa dela quer dizer nem ela sabe que não escute que vai ficar besta o tamanho da luz que ela reflete que ela ilumina todos nós e aí te conheci cara você é uma figura cara que todo mundo quer ter juntinho de você você é uma figura simples um menino tem que cuidar de você o Sérgio tem que cuidar dele o Sérgio espontâneo é um menino é uma criança é honesto é simples é sincero e é por isso que você faz sucesso maluco as pessoas tem essa catarse com você você tem esse carisma que você provoca o melhor no outro provoca o humor alegria no outro você provoca o bem no outro parabéns não quero estar nunca longe de você nunca e nem o Brasil nem vocês cuidar desse mulher às vezes faz umas coisas e não trabalha mais do que deve desgasta a gente não é mais criança Sérgio a gente está quase com 60 anos fala no microfone a gente está quase com 60 anos a gente tem que tomar cuidado do cavalo cuidado do cavalo porque o seu cavalo é rico o seu cavalo é importante para esse Brasil tá obrigado cuidado dele foi bom que ele não fez pergunta nenhuma ele fez o elogio o elogio que já está bom ele saiu no lucro ele saiu no lucro eu quero te convidar qualquer dia para você a gente jantar já viu aquele Deville o restaurante que tem em cima do hotel nacional ah eu sei não vou lá há anos mas é tão barato não vou lá há um tempão é porque se você vai almoçar é um visual da praia maravilhoso é lindo ali e de noite tem aquelas luzes maravilhosas vamos no Deville então no Deville vamos lá vamos no Deville tomar um vinho lá tem uma comida maravilhosa vamos embora e eu quero aqui agradecer aos nossos apoiadores que estão sempre com a gente que é a nossa telecena telecena que você pode comprar agora na palma da sua mão você abaixa o aplicativo 15 reais você pode ficar rico exatamente agora baixa o seu aplicativo aí da telecena você bota no do QR Code e você fica rico são mais de um secundário de milhões de prêmios agradecer aqui ao supermarket tem sempre um supermarket perto da sua casa é verdade sempre eu moro do lado de um eu gosto também tem supermarket você não gosta também, Wolf? gosto muito do supermarket tem sempre um apoiador que eu quero fazer o merchandising dele pode fazer chamado Carlos o Car System o Car System o Car System o Car System atende a gente de qualquer momento em qualquer momento de todas as formas né um atendimento fantástico eu há anos que eu estou ligado ao Car System e eu sei que ela se apoia a graça a graça nossa amiga querida que mora em Miami que eu adoro que é uma Cassandra enfim essa família é uma família muito legal e é legal quando tem uma empresa que tem uma família forte embaixo tem um conceito tem um critério a Car System é um barato fala mais a Car System é a maior empresa de rastreador da América do Sul se você tem um carro seu carro não será roubado se tiver Car System porque Car System os meus todos são Car System para os meus carros há uma vida inteira há anos sempre tem o Wolfman é um cara inteligente seu veículo está sendo roubado seu veículo está sendo roubado ligue agora para a Car System você sabe que isso é legal porque como a gente conhece de perto a gente fica feliz porque quando toca aquela cornetinha tem uma sirene na Car System que toca quando os carros são recuperados meu irmão é uma emoção é uma emoção quando toca o negócio é uma emoção no escritório que é sensacional é no escritório toca é toca no escritório cada vez que recupera um beijo bem grande para a nossa aqui da Graça para a Car System agradecer nosso apoiador Supermarket é preço é perto é perto é Supermarket eu quero ser preço e sempre tem um pertinho de você e agradecer e agradecer a Leite de Magnésia você fala de Leite de Magnésia você fala o que? de Philips Leite de Magnésia Philips tocoasia par de gestão intestino preguiçoso Leite de Magnésia Philips todo mundo faz 90 anos é verdade não é verdade? bebe um pouquinho de mágica faz uma bobagem bota o Leite de Magnésia Philips ficou bom zerou não é verdade? a gente escuta isso agradecer agradecer aqui a nossa produtora aqui a GR podcast aqui do nosso Beto Guimarães agradecer a Mary que conseguiu trazer o Wolf Maia aqui pra gente amor da minha vida terça-feira que vem ao vivo nós vamos estar aqui na vai estar o Jorge 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 Versilo Jorge Versilo aqui com a gente na terça-feira a coisa tá muito bacana e quero convidar Wolf quando você estiver em São Paulo você que está sempre em São Paulo eu estou sábado todo sábado em São Paulo no Teatro Renaissance atenção São Paulo no Teatro Renaissance às 23 horas 23 horas ali no Doc Lobo no Hotel Renaissance no Hotel Renaissance muito legal na Doc Lobo com a Lamena Santos ali eu estou ali 23 horas todo sábado uma lã da quarentena bicho uma lã da quarentena é um show novo as pessoas ficam rindo 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 meu irmão leva o pessoal da tua escola lá todo mundo lá da escola de São Paulo escola escola Wolf Maia como é que faz 20% de abatimento exatamente como é que é fala que é legal escola de atores Wolf Maia em São Paulo na Frecaneca no shopping Frecaneca são 800 alunos de arte dramática é um barato e eles precisam ver isso exatamente o supra sumo da comédia já viu que estão convidados e tem 20% eu acabei de dar esse dia de desconto então foi 20% de desconto consegue malandro não dou 50% não senão a Mery fica falência 20% tudo bem se encontrar a Mery na bilheteria ganha 50% mas tem que achar a Mery mas tem que fazer iaiá tem que fazer assim iaiá Wolf Maia o diretor quem quiser adquirir o seu ingresso pode adquirir pelo olha o ingresso vá correndo até ingresso eu estarei aí sábado às 23 horas no teatro Renaissance no hotel Renaissance eu estou te esperando o malandro na quarentena Rabino você vai estar sábado sexta e sábado tá lá sexta sábado e domingo um casamento feliz lá no Teatro UOL lá no Shopping Pátio Genópolis sexta sábado e domingo com Fábio Vila Verde Marcos Weinberg Regine Sesnik Juno Andrade estaremos lá melhor comédia em cartaz em São Paulo você não pode perder vocês vão se divertir pra caramba gargalhada garantida ô Wolf pra finalizar pra gente terminar você não tem rede social você não gosta tem você tem mas eu não entro você não entra você não abre não eu não entro mas eu tenho a escola de atores Wolf Maia tudo que quiserem falar comigo fala com a escola de atores Wolf Maia tem uma puta comunicação isso é o Instagram tem tudo na escola de atores Wolf Maia o Wolf Maia em si mesmo não tem muito acho que eu tenho tenho ou não tenho você tem arroba Wolf Maia no Instagram tá o Rabino dizendo o que eu tenho você tá também no Facebook você que é um grande diretor pra finalizar muita gente tá perguntando assim pra finalizar que é legal o que o que o que uma pessoa que tá querendo começar agora o que essa pessoa tem que fazer o ator o menino ou uma menina que tá querendo começar agora uma carreira você como diretor estudar tá parece que essa profissão é da sorte é da oportunidade é do do atalho não é você pode até ter um atalho você pode até chegar você pode até aparecer mas estudar vai te dar consistência estudar vai criar uma carreira estudar você vai ficar segura ou seguro pra fazer tudo que vier pela vida fora e lembra que é a única profissão que não tem data limites não tem deadline você não se aposenta você vai ser ator o resto da vida então aprenda a ser um bom ator o resto da vida aí garoto pessoal se inscreva no canal se inscreva no canal aqui a gente faz o programa pra você a gente trouxe o Wolf foi muito difícil quero agradecer a sua presença porque o Wolf não vai alugar nenhum negócio de entrevista ele não vai muito reservado e a América conseguiu um golaço aqui pra trazer o Wolf Freitas trouxemos o André Debiás e o Cadu Jubilula foi sensacional a Totia a Totia a Totia falou a merda de você nossa estrela de música Isadora Ribeiro a menina do Fantástico trouxemos aqui ela continuou gostosa? gostosíssima e deu um show foi muito engraçada foi muito bacana quem mais que a gente trouxe aqui a gente tá trazendo um monte de gente aqui tá uma galera e vai vir aí agora Débora Seco vai vir aí a Cristiano Oliveira vai vir aí vai vir uma vai vir uma atração internacional que eu posso falar agora não posso falar agora mas vai ser bombástico meu irmão vai ser? o papagaio falou que está internacional Júlia 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 eu quero que você agora termine esse programa como o Cid Moreira fazendo um elogio ao nosso Wolf Maia enchendo a bola dele aquela coisa maravilhosa que vem lá no coração Wolf Maia você que foi responsável por todas essas obras agora você é uma legenda viva o Wolf Maia é? o Wolf Maia é? o Wolf Maia é? ele é? ele é o que? ele é fantástico é fantástico legenda viva isso aí foi a história do novo táxi que ele entrou no táxi o cara errou o Wolf Maia é? o Wolf Maia é? o Wolf Maia é uma legenda viva caralho é lenda viva rapaz muito bom gente obrigado pra aplaudir o nosso diretor o Wolf Maia é uma legenda viva o Wolf Maia é uma legenda viva o Wolf Maia é uma legenda viva e o Wolf Maia é uma legenda viva o Wolf Maia é uma legenda viva toda terça quica ao vivo vinte horas vinte horas Tchau, tchau!